Ok. Boa tarde a todos, né? Nós já começamos a gravação. Só vou responder aqui primordialmente a Rosilene, né? Uma pergunta que veio diretamente pra mim como organizador da sala, como intermediador, né? Felipe, a gente ainda não entrou ao vivo não, tá bom? Não? Ai, que pena. Estou queimando a ficha. Eu vou falar. Tá, Jorge, você tá fazendo um teste, né? Não, é porque a gente já começa a gravar antes um pouquinho. Ok, sem problema. Eu vou fazer uma contagem regressiva. Assim que eu falar que estamos ao vivo, a gente já entra, tá? Ok, não, sem problema. Cinco, quatro, três, dois, um. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui presentes na sala. Na sala C2, né? Da área de exatas hoje, da jornada de integração do IFE. Hoje a gente vai ter aqui agora, nesse momento, de 4 às 17h30, algumas apresentações de trabalhos de iniciação científica envolvendo também IBID, em residência pedagógica. Antes de dar o início, eu vou só passar alguns avisos rápidos, tá? Vamos tentar manter as apresentações, né? Os estudantes que vão apresentar seus trabalhos num intervalo aí de sete a oito minutos, com uma segunda parte, né? nesse procedimento com a arruição do professor avaliador, né? Que tá aqui com a gente hoje, o professor Luiz Otávio Buffon. Buffon, se você puder abrir a câmera aí rapidinho, só pra eu te apresentar pro povo. Consegue abrir a câmera aí, Buffon? Tô tentando aqui. Aí, agora estamos te vendo. Boa tarde. O professor Buffon, ele é professor do Campus Cariacica, ele é doutor em Física, né? Hoje tem orientado diversos trabalhos na área de ensino, de Física, né? E pesquisas também com a relata da Física, né? Eu sou o professor Felipe Leôncio Braga, também sou o professor da área de Física do Campus Cariacica, né? E hoje nós vamos tratar aqui, nesse primeiro momento, óbvio, de quatro a cinco e meia, né? Das apresentações dos alunos FAI, não sei se eu pronunciei o nome corretamente, né? FAI, Lívia, Paulo, Luiz Apolinari e Maísse, Brian e Natasha e Poliana e Tiago Germano, tá? Então, a ordem de apresentação, a gente vai tentar seguir esse sketch, né? E caso algum aluno não consiga ter acesso ou a internet tem alguma oscilação, né? A gente pode fazer uma adequação aqui da ordem de apresentação, né? E aquela pessoa que tiver algum problema de acesso ou coisa do gênero, a gente pode jogar ela para o final e depois a gente retoma a apresentação, tá? Então, deixa eu só confirmar. Cruzeirente, você levantou a mão? Fica à vontade, pode perguntar. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Com relação à FAI, ela faz parte do nosso projeto da Minicasa Sustentável, ela não vai apresentar por problemas particulares, eu já avisei a Márcia, entendeu? Ela ficou até de avisar o organizador da sala sobre isso, eu não sei se foi em tempo hábil, entendeu? Não, não tinha recebido, mas acho que também não tem problema não, tá, Rosilene? Tá, ela vai apresentar na próxima jornada, ano que vem. Na próxima rodada, sem problema. Hoje mais cedo a gente teve uma situação similar a essa também, com uma runa que, de fato, também não pôde participar por motivos pessoais, né? E realmente, nesse caso, a gente acaba ofertando a próxima rodada de apresentações, né? Então, vamos passar, então, para a Lívia, né? Lívia, você tá aí? Presente? Olá, tô aqui. Olá, ótimo. Então, Lívia, eu vou te fazer um aviso, que eu vou usar como exemplo para os outros alunos também, tá? Se você não conseguir abrir a sua câmera, né? A gente entende, realmente, talvez tenha algum problema de acesso, né? Mas, pelo menos no início da apresentação e durante a arguição do avaliador, né? Seria interessante se você conseguir deixar a câmera aberta para você deixá-la aberta, tá? Se não tiver nenhum problema de conexão, pode... No seu caso, acho que você não tem a câmera, né? É, meu computador não tem câmera. É, não, sem problema. Não, sem problema. A gente avança aqui sem maiores problemas, tá bom? Mas, para os demais aí, se possível, mantenha a câmera aberta durante a apresentação e, caso não consiga, né? Pelo menos no início e no final da apresentação durante a arguição do avaliador, tá? Lívia, assim que você estiver pronta aí, é só compartilhar a tela e apresentar o seu trabalho, tá? Vou compartilhar aqui. Tá certinho? Perfeito. Ok. Pode começar? Pode, fica à vontade. O meu projeto, o meu plano de trabalho é o desenvolvimento de um sistema de segurança inteligente para uma casa. Ele faz parte do projeto de pesquisa de uma mini casa sustentável e inteligente, que engloba mais um projeto de... um plano de trabalho do circuito elétrico da casa e energia fotovoltaica, por isso que ela é sustentável e inteligente. Meu nome é Lívia Pinto Rocha e a orientadora é a professora Rosilene de Sá Ribeiro. Bom, no mundo atual é vigente a necessidade da gente deixar as coisas mais práticas na nossa rotina e, dessa forma, garantir que, com essa praticidade, ainda assim, tenhamos segurança naquilo que a gente está fazendo, onde a gente possa fazer monitoramento da nossa infraestrutura, que é a nossa casa, fazer monitoramento dos nossos ativos, fazer gestão dos nossos ativos, coisas de forma que esteja tudo ali na palma da nossa mão. E, nesse projeto, a gente vai fazer um monitoramento da segurança de uma casa. Então, a gente utiliza a internet das coisas, que é uma forma de tornar um dispositivo que não foi feito para te enviar informações, e ele começa a te enviar informações a partir de uma integração dos dispositivos e da rede. O objetivo foi desenvolver um sistema inteligente de segurança para uma casa. No caso, a gente está tratando de uma mini casa, porém, todos os desenvolvimentos que foram feitos podem ser utilizados em uma casa de tamanho real. Esse foi um grande diferencial do projeto que a gente fez. Aqui está a planta um pouco da casa, que eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre as partes específicas do projeto. Bom, a gente utilizou sensores, que dessa forma a gente consegue pegar esses dispositivos que não foram feitos para te enviar uma informação. Eles começam a te enviar a partir de sensores, sensores de presença, por exemplo. A gente tem os sensores de heat switch, que vão indicar a abertura e fechamento de janelas e portas. Dessa forma, vai estar, como por exemplo, nessa figura aqui do lado, status dos alarmes. Isso é um print de uma aplicação web feita pelo celular, onde a gente consegue monitorar se os alarmes estão ativos ou inativos. Quando um alarme está ativo, significa que a segurança foi corrompida. Então, aqui, por exemplo, o alarme de presença, ele está ativo, significa que houve a presença de algo que não era esperado, né? Foi utilizado como controlador, o ESP32. O ESP, ele é um microcontrolador parecido com o Arduino, só que o Arduino, ele não tem a comunicação com a rede Wi-Fi nem com o Bluetooth. Esse é o diferencial do ESP, né? Que a gente, ele se torna muito útil em projetos desse tipo, porque ele tem essa comunicação. Então, fica mais simples, né? Da gente fazer esse tipo de projeto. A IDE, a IDE que foi utilizada foi a do Arduino. A IDE é a plataforma que a gente usa para fazer as programações. Ela é uma plataforma muito simples, então, é possível editar facilmente, é possível acrescentar algo facilmente, personalizar as coisas de acordo com os nossos interesses, com o interesse do cliente, com o interesse dessa pesquisa, por exemplo. Aqui, a gente tem também... Aqui não, perdão. Na casa, a gente vai ter também o buzzer e um LED, que eles são sinalizadores físicos. O buzzer, ele emite um som e o LED emite luz. Então, quando o alarme for ativado, esses dispositivos também serão acionados. O LCD, ele indica a situação dos alarmes, da mesma forma que a aplicação web faz, ele vai estar indicando na tela dele se algum alarme está ativo ou inativo, vai aparecer no LED. E esse real-time clock, ele é um relógio de tempo real, que ele serve para gravar a hora que o alarme foi ativo. Então, garante um monitoramento bem real do momento exato que ocorreu uma falha na segurança. Além disso, a gente tem a chave de on-off, que ela vai servir para ativar o não-alarme. Afinal, a gente não quer que o alarme fique ligado por todos os momentos. A gente quer poder escolher o horário e o momento certo da ligação do alarme. Aqui está um pouco do circuito, né? Esse aqui é o circuito geral. Aqui, o desenvolvimento por etapas. A gente fez um desenvolvimento por etapas. Primeiro, aprendendo a utilização dos sensores de presença. Depois, aprendendo a utilização dos sensores magnéticos, que é o heat switch. Aprendendo o funcionamento do ESP. Foi tudo por partes. E depois, a gente integrou tudo num projeto só. Aqui está a nossa planta, só que com os pontos de ligação. Se você ver, do ponto 1 ao 6, são pontos de heat switch. Os pontos onde tem janelas e portas. Todos esses locais que estão marcados de 1 ao 6, são locais que poderiam haver entrada de alguém desejado. Então, o sensor vai estar na janela e ele vai identificar se ela foi aberta ou não. ativando o alarme. No ponto 7, na área de circulação, vai ser a nossa central de monitoramento. Ali vai ficar um sensor de presença, que vai indicar se está tendo alguma circulação indesejada. O display LCD, que foi programado junto com o I2C, ele é uma forma de você programar o LCD de uma forma mais fácil. Ele troca aquele monte de pinos que tem na plaquinha LCD para três pinos. O LED e o buzzer, que servem como sinalizadores físicos, e o RTC. Vai tudo ficar ali naquela... O ponto 7. E o ponto 8 vai ter um sensor de presença ali na sala, está ali do lado da televisão, que vai indicar se está tendo algum... alguma movimentação indesejada ali na sala. Quando a gente juntou todos os dispositivos, como eu falei, como a gente programou por partes, e depois a gente juntou tudo num só. Teve a necessidade de uma fonte externa de 5 volts, porque se você visualizar aqui, a gente tentou fazer a ligação toda junto da porta de 5 volts do ESP, a porta que o ESP disponibiliza. Porém, a carga não é suficiente, porque se você olhar, a gente tem um consumo de corrente de cada dispositivo ali, e o ESP não foi capaz de suprir. Então, a gente utilizou uma fonte externa de 5 volts depois, para verificar o funcionamento de tudo junto. E, além disso, a gente está desenvolvendo uma maquete para testes. Essa maquete vai ser construída... Já foi construída em acrílico, tem um metro por um metro por 40 centímetros. Ela tem exatamente a mesma configuração daquela planta que eu mostrei no desenho. E a gente vai começar a aplicar os sensores ao circuito elétrico, todas as coisas que essa casa foi projetada para ter. Como os institutos estavam fechados, a gente não conseguiu fazer isso antes. Agora que está voltando a abrir, vai dar fluxo. Só observação, mais um minutinho, tá? Beleza. Todas as programações interligando os sensores já foram feitas e estão funcionando corretamente, conforme esperado. Só teve aquele contratempo da fonte de 5 volts que não era esperado. E esse plano de trabalho está dentro de um projeto que eu, como eu comentei, de instalação elétrica e energia fotovoltaica. Além disso, tem mais dois projetos dessa mini casa. O controle e monitoramento de um portão de garagem inteligente e o controle de vazão em nível para uma mini casa inteligente. ou seja, essa casa vai ser totalmente inteligente, com vários projetos englobando esse conjunto. Todas elas estão conectadas à internet das coisas e vão ser e vai ficar em exposição num espaço tão formal implantado pelo grupo NIF no IF Serra. Aqui estão algumas fotos dos experimentos que eu fiz. A parte de testes, né? E no final, a gente conseguiu ter um bom desenvolvimento, conseguiu aprender as características de todos os componentes, entender como é que o ESP pode ser utilizado para personalizar uma necessidade sua. Além disso, eu agradeço ao CNPq pelo aporte financeiro, que foi obtido através de uma chamada SNCT 2020 pela professora Rosilene, que auxiliou na compra de materiais. E eu agradeço a oportunidade de estar aí no ramo da pesquisa científica. Muito obrigada. Lívia, parabéns pela apresentação, foi bem didática, bem clara, o que você desenvolveu junto com a professora Rosilene, de fato, eu tenho um apreço muito grande, principalmente pela parte de automação e programação, porque o Subfone me conhece, já sabe que eu tenho esse apreço, então, realmente, trabalho muito bem executado. Então, vou passar a palavra para o professor Buffon, para poder se agruir, mas, de antemão, parabéns. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde aí, boa tarde, Lívia, Lívia, boa tarde. É um trabalho bem interessante mesmo, deu para ver. Eu não sou especialista nessa parte de eletrônica, então, eu vou fazer uns comentários mais gerais. Talvez seja melhor o Felipe perguntar, mas eu vou tentar contribuir aqui, né? Deixa eu perguntar uma coisa, você faz qual curso no IFSER? Eu sou da Engenharia de Controle e Automação. Ah, tá. Não, só para saber o contexto, porque lá tem cursos de ensino médio também, então, eu fiquei na dúvida de qual a natureza do trabalho, né? E você está em qual período? Está no começo do curso, sim, ou no final? Estou no quarto, no quinto. No quarto, né? Esse trabalho seu, você pretende aproveitar ele como um TCC, alguma coisa assim, ou não? Então, eu já trabalho na área de automação, da elétrica, eu já tenho um pensamento diferente para o meu TCC. Ah, tá. Não, porque tem tudo a ver com o seu curso, né? Então, eu fiquei com medo de saber por quê, né? É bem legal, é interessante, sim. É. Agora, em relação ao dispositivo que você usou, assim, eu não conheço muito, mas, assim, eu conheço o Arduino, né? Esse ESP32 aí, pelo que eu entendi, a diferença dele é que ele acessa a internet, é isso? Só para entender melhor. Com o ESP, a gente consegue fazer a comunicação com a rede. O Arduino, ele não te... A rede, né? Isso, ele não te disponibiliza essa opção. Com a rede Wi-Fi, o ESP, ele consegue se comunicar com Wi-Fi e com Bluetooth. Ah, ok. Então, entendi. Mas, assim, a programação dele é semelhante à programação do Arduino, assim? É. Como a gente utilizou a plataforma do Arduino, a programação, a linguagem é a mesma, do Arduino. Ah, tá. Só tem umas características... É, só tem umas características que você configura na IDE para trabalhar com o ESP. Acho interessante. Eu não conhecia esse ESP32 que você falou aí, eu conhecia só o Arduino, né? Ele é bem parecido com o Arduino. A gente está mexendo também na noite de Caria Sica com o Arduino, né? robótica, né? Aí, eu achei interessante, é novidade para mim aí. Ah, que legal. Essa planta, eu achei bem interessante, né? Porque ela tem... Ela é uma maquete, né? Mas ela vai poder ser usada em testes, né? É, a ideia... Mas como vocês pensam em testar, por exemplo? Alguém invadiu a casa, como é que vocês testariam ali? Colocariam... Então, as janelas, por exemplo, as janelas são móveis, né? A gente até pensou bem nisso, como seriam as janelas, se aí o sensor vai ficar ali, você só abriria a janela para simular que tá... É. Outra coisa também, você tem ideia de que se esse sistema aí é usado para essas empresas de segurança, ou eles usam um sistema diferente? Isso que eu fiquei na dúvida, né? Porque eu não conheço, né? Então, pelo que eu conheço de automação industrial, eu nunca vi utilizando o Wi-Fi, por exemplo. eu já vi assim, como ideia, só que o que eu conheço são dispositivos que você coloca na tomada da casa, por exemplo, e ele se comunica através de uma rede igual industrial, né? Profibus, parecido, assim. Então, seria interessante o trabalho de vocês, se vocês forem escrever um artigo assim, tentar fazer uma pesquisa sobre o que se usa na indústria, né? Para, de repente, o projeto de vocês é diferente, né? E aí vai valorizar o projeto de vocês, né? Vai ser um algo mais aí, né? Com certeza. Alguém, um dia, né? Vocês mesmos podem querer implementar numa casa de tamanho real, né? Com certeza. A parte do Wi-Fi é um diferencial mesmo. É, então. Então, já que é diferente mesmo, né? Eu sugiro que vocês escrevam o trabalho aí, né? E mostrem que é possível colocar num tamanho real, né? Se alguém quiser usar, vocês mesmos, né? Uhum. Com certeza. Eu fiquei com uma dúvida também. No final, você falou que essa maquete vai ser usada num espaço formal, né? Vocês pretendem levar visitantes, assim? Ou levar essa maquete numa turma de ensino médio? Porque, assim, em termos... O seu curso é engenharia, né? Mas eu pensei em termos de ensino, né? Ela tem um potencial muito grande pra ensinar física, né? Pelo menos, né? No ensino médio, né? Então... Ou até uma disciplina técnica do curso de automação lá na Serra, né? Levar essa maquete pra uma turma, né? E interagir com os alunos, deixar eles mexerem, né? Isso, com certeza, vai ser muito bom. Vocês pensam em fazer isso? É, pelo que foi convers... Acho que a Rosilani, ela poderia falar melhor, mas pelo que foi conversado... Ela levantou a mão, né? Acho que ela levantou a mão, né? É que ela levantou a mão pra falar, eu tava até... Eu vou deixar a palavra dela. Ok. Fala aí, Rosilani, fica à vontade. Sim. Já vem há um tempo que eu tô montando experimentos com Arduino, experimentos automatizados, e a gente já tem, assim, bastante coisa, e agora nós conseguimos umas salas lá no IFES, onde a gente vai deixar exposto para visitações internas. Então, os alunos do Instituto poder usar essa aula, entendeu? Orientada. O nosso projeto, quando eu escrevi pro CNPq, que já tem uns quatro anos que eu tenho adquirido verba pra fazer esses projetos, nas chamadas, assim, independentes do IFES, e eu tenho me preocupado, justamente, em levar isso pra sociedade. inclusive, nesse projeto, eu escrevi uma integração com o IFES Portas Abertas, porque lá não tem isso, então, sempre que tá trazendo alunos do ensino e do ensino fundamental pra fazer um tour dentro do campus, aí eles entrariam também, na programação, um tour nessa sala que nós estamos montando, experimentos. e essa casa vai estar lá também. Então, quer dizer, toda a parte do circuito elétrico já foi feita, cada parte, por exemplo, a parte de hidráulica, a Rosiane, com a aluna dela, a gente dividiu em três projetos, né, por causa de bolsa, né, porque cada projeto, o meu tem três planos de trabalho pra poder tentar conseguir mais bolsa, né, acho que o limite é três bolsas por cada projeto, então aí a Rosiane fez um plano de trabalho, um projeto, que é a parte da hidráulica, que vai olhar toda a parte da água da torneira, na medição toda, vazão, o chuveiro, o nível, o Richard fez a parte do portão da garagem, que é diferente do visual, entendeu? Então, quer dizer, tudo isso vai estar integrado dentro dessa casa. Então, e todos já fizeram a parte da programação individual. Agora, e a gente já mandou construir aqui essa parte aí, né, de acrílico, né, um metro por um metro com quarenta de altura, quarenta centímetros de altura, pra agora a gente só instalar e todos esses dispositivos, todas essas programações vão ser usadas em um único programa pra que a pessoa possa monitorar todo o sistema da casa em um único programa. Ah, legal. Entendeu? Ah, ficou bem claro agora, é um projeto maior, né? Fiquei muito legal. Parabéns aí pelo trabalho, né, da Rosilene, da Lívia também, né? Trabalho muito bom, né? E certamente vai ter sucesso aí. Parabéns. Muito obrigada. Valeu, Filipe. Obrigado, Lívia. Obrigado, Bufon. Rosilene também, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de novo, tá? Vamos passar, então, agora pro Paulo. É Paulo da Silva e Inácio. Isso, Paulo da Silva e Inácio. Paulo, se você puder compartilhar a sua tela aí. Então, a questão... Aham, sim, eu vou compartilhar a tela. A questão da câmera, meu computador até tem uma câmera. Você também tá sem câmera aí? Eu também tô sem câmera. Ela tá bem ruim aqui. Eu como... Não, sem problema, Paulo. Eu, como coordenador da Silva, eu sou bem tranquilo com isso, cara, eu não vou te imputar nenhuma penalidade pra isso, não. Pode ficar tranquilo. Às vezes acaba que a câmera... A gente passa raiva com isso, mas, então, assim, fica à vontade aí, tá? Pode compartilhar a sua tela. Beleza, eu vou compartilhar agora aqui. Mesmo aviso que eu dei pra Lívia, tá? Pra ti também aí. Então, de sete a oito minutos, tá? Pra você apresentar. Assim que você estiver pronto, fica à vontade, pode dar início, tá? Ok, ok. Vocês estão conseguindo ver aí certinho? Tô. Você consegue colocar com a tela inteira? Acho que sim. Acho que é só em apresentar. Não sei. Calma, cara. Opa. Onde você tava com a tela inteira ainda? É só colocar aqui que sai. É. Deixa eu ver aqui. É que você tá abrindo o PDF pelo browser, né? Eu não sei se dá pra colocar, pra apresentar direto. Acho que também. Deixa eu... Não ficou, né? Peraí, deixa eu parar aqui e tentar abrir tudo. Tá. Enquanto isso, Luiz e Maísse, logo depois do Paulo, né? Aí seria uma apresentação de vocês dois, tá? Beleza. Preparado? Tá bom? Ok. Só aguardar o Paulo fazer o download, talvez, ali do arquivo, né? Então, eu já fiz o download aqui. Ele só não tá querendo abrir com outra... Se você estiver usando o Acrobat, se eu não me engano, eu só dou... Eu acho que é Ctrl L pra poder deixar ele na tela inteira, né? Tá. Se eu não me engano, né? Não, aqui não foi, não. Foi, não? Não. Ah, não. Eu tinha conseguido aqui, mas ainda fica a barra em cima. Não sei se tem problema, mas se aperta aí. F11? É. Eu cheguei aí. Acho que agora foi. Deixa eu compartilhar. Ok, tranquilo. Novamente aqui. Aí. Acho que agora foi. Aqui pelo... Opa. Aí. Perfeito. Aí tá bom. Acho que aí tá de boa. Deixa eu ver se aqui dá pra passar. Dá. Fica a vontade, tá? Beleza. Valeu. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas aí, né? Aqui o tema do meu projeto é o uso de técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina na otimização de assistente virtual para estudantes de um estudo federal de educação. Ou seja, aqui a gente... A gente continuou o projeto de um chat-watch que auxilia os alunos do IFES, os alunos de nível técnico, a entender as normas do IFES de um jeito mais fácil e prático, né? Os autores aqui sou eu, no caso. O meu... O ordenador é o Bruno. Opa! O Bruno Cardoso é o time. Agora aqui na parte da introdução e justificativa. É... O ROD, que é o... É o... O livro que tem as... Ormas, né? Do IFES. Ele se mostra como um documento extenso e de difícil leitura. Então, muitas vezes, os alunos não têm acesso às normas por ela estar num... Num... Num documento tão rígido, né? É... Com uma... Com uma... Com uma linguagem bem forte e rebuscada. É... E aí se viu necessário a criação de uma maneira fácil de acessar as informações lá presentes no caso. E os objetivos principais foi... foram... Inigrar o IFES. Halky, que já era algo que existia, mas ainda estava bem raso, né? Do... Daia Logflow, que é uma ferramenta do Google para o Razer, que é uma ferramenta open source, que era indicado para o IFES, uma vez que a gente iria futuramente usar o IFES... o IFES .tok nos servidores do IFES, né? E para isso... Para isso, a gente precisava de uma ferramenta open source. Aqui, a outra parte do... dos objetivos foi aumentar a documentação do IFES .tok, né? até que eu falei aqui que ele já existia, mas era em raso, ele só respondia sobre algumas coisas específico, né? E com esse ano de projeto, a gente fez ele entender todo o ROD dos cursos técnicos. Aqui são os materiais e metas, né? Tudo que a gente fez aí desde o início e tudo se iniciou com a revisão com o estudo do projeto e já existia, né? E o estudo também do Hazard, que seria o software que nós utilizaríamos. Após todo o estudo, a gente foi para o ROD para transcrever os arquivos para uma linguagem de fácil compreensão, deixando eles de uma forma mais informal para ser de fácil acesso a todos os alunos. Em seguida, foi feito um trabalho árduo com várias linhas de código, a gente está fazendo o código em Python para inserir tudo isso no it. E o próximo passo seria trabalhar na personalidade do it. Assim como a Siri tem uma, a Alexa tem outra, a gente achou bem legal isso de colocar uma personalidade. e por fim nós teríamos uma nova versão que é a versão 2.0 do X.Holk com uma documentação bem ampla e funcionando no Telegram. O Telegram a gente no fim a gente já fez a integração dele com o Telegram e aqui ao lado a gente vê qual que é quais são as mensagens que ele envia assim que a gente fala o oi ou o olá né ele faz aqui a saúde da ação ele envia também o documento do ROD e se mostra como uma ferramenta para auxiliar mesmo esses alunos aqui já na parte de resultados e desculpa Paulo se interrompe rapidamente mais um minuto tá beleza beleza aqui são os resultados que a gente fez a gente fez uma um teste com alguns alunos e eles após o teste eles responderam uma enquete para falar o que acharam aí aqui são aqui são as imagens né do teste com o gráfico de pizza né sobre como eles avaliam aqui se ele respondeu de acordo aqui se o aluno achava que o ifs.org seria útil o resultado foi ótimo e aqui um outro também para consultar uma dúvida sobre o ifs se eles iam achar melhor falar com o robô ou consultar o rod e todos falaram que seria melhor com o ifs.org e aqui na última parte né o roco do projeto foi criar uma nova versão do ifs.org aumentando a base de dados e migrando de plataforma e como o objetivo principal estava sanar a necessidade dos alunos de ter uma forma mais amigável de se relacionar com as formas do ifs e esse objetivo foi cumprido como mostram os dados do feedback e com a comprovação de que o projeto se encaminha para algum certo os futuros responsáveis por ele terão a confiança e o incentivo para continuar o trabalho e aprimorar ainda mais com as sugestões deixadas pelos entrevistados nas pesquisas e todas as experiências deixadas pelos presentes integrantes do projeto até porque o meu projeto acabou só que os alunos já entram para fazer para fazer a para fazer a continuação os agradecimentos aqui agradeço ao ifs pela bolsa e pela oportunidade de ingressar no ramo da pp sempre e aqui são algumas imagens do chat do hot vocês podem olhar aí ele faz uma série de perguntas aqui para poder te caminhar da maneira mais mais fácil e ele aqui tem um exemplo dele falando sobre a dependência que ele dá várias opções você pode falar com ele tanto por texto tanto por os botões obrigado minha referência obrigado obrigado vou passar a palavra para o professor Buffon a gente passou aqui uns dois minutinhos do seu tempo mas como a gente está com uma foguinha não tem tanto problema boa tarde Paulo boa tarde bem interessante o trabalho também estou perguntando sempre que curso vocês fazem eu fico curioso em que contexto esse trabalho está sendo feito você faz o curso eu faço sistemas de informação no ITS no ITS no ITS no ITS no ITS então tem tudo a ver mesmo é então assim eu achei bem interessante só pego algumas dúvidas a importância do projeto acho que ficou bem evidente porque se você pensar que alguém vai ler um manual em papel é enorme ninguém vai ler mesmo o PDF também a pessoa não vai ler até achar o que precisa pelo que eu entendi é uma espécie de não sei se pode chamar de inteligência artificial não sei se pode chamar alguém que conversa com você o robô como você falou e você vai dando informação ele vai tentando entender o que você quer já tem bastante às vezes a gente faz isso no WhatsApp também sim eu achei bem interessante super útil porque o ROD é o regulamento do IFES que os alunos precisam conhecer e dessa maneira eu acho que vai motivar quando a gente tiver uma dúvida sobre como você colocou dependência ele entra lá e ele coloca lá que ele é do ensino médio ou que ele é do superior e aí vai tendo informações eu acho que isso é fantástico realmente achei bem interessante deixa eu te perguntar esse IFES IFES ponto tal que ele já existia ou foi criado por vocês não tem essa parte ele já existia antes já ele foi um projeto de 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 um outro grupo aí ou do grupo sim sim mesmo ah tá aí vocês estão ampliando então né ampliando ele ampliando a base de dados né exatamente exatamente ampliando a AIGI e o o o o o o o foi incluído agora também né sim ou já tinha nesse não 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 tinha né ah perfeito achei super legal é e você pretende seguir agora para qual caminho você falou que você terminou o projeto né e qual o caminho que você pretende seguir aí dentro do seu curso você pretende continuar nessa linha trabalhar com esse tipo de pesquisa aí sim sim eu queria usar ele é para me auxiliar no TCC ainda ah sim é eu acredito que tem um grande potencial aí né para ser o seu TCC ali né uma parte dele né outra dúvida também é precisa usar o Telegram ou pode-se usar uma outra rede uma rede social uma parte assim a gente estava colocando ele no Telegram e no Facebook o que aí ainda são só esses aí mas mas o novo o grupo que pegar o projeto acho que eles vão tentar por no WhatsApp Ah tá achei super legal parabéns pelo trabalho de vocês ainda de vocês orientador né que bem interessante mesmo parabéns valeu eu eu queria fazer só um comentário o Paulo né o trabalho realmente tem uma profunda tem uma aplicação realmente muito grande né eu não sabia do Ifstock né eu não conhecia né pra mim é algo novo né eu não sei se vocês é a última pergunta que a gente o nosso tempo tá passando mas assim você sabe se o Ifstock já foi divulgado pra comunidade do instituto eu tenho como eu e o Bufon nós dois não tínhamos acesso né talvez não ainda não vocês já patentearam esse software alguma coisa assim não sim já já ótimo mas ele eu não conhecia não é não é novo pra mim também achei muito bacana ele tem ele tem um pode falar pode falar tá ele tem um Instagram que posso divulgar aqui até eu acho que eu não sei o Basílius eu não sei se o nosso chat tá liberado pra todos se ele tiver liberado acho que você pode colocar aqui depois o Paulo beleza então que aí a gente pode talvez dar uma olhada mais com mais cuidado tá ok beleza parabéns pelo trabalho valeu hein bom dando seguimento obrigado vamos passar então agora pra fala do Luís Apolinário e pra Maís o título do trabalho é relato de experiência da metodologia HQ no ensino de física uma intervenção pedagógica remota no tempo de pandemia né então aí um tema bem atual mesmo né Apolinário se você quiser compartilhar a tela fica à vontade ok foi mesmo agora estou vendo mesmo a vida dos meninos tá Apolinário não sei se a Maís vai participar também da fala né mas vocês tem aí de sete a oito minutos pra poder apresentar o trabalho de vocês tá fique à vontade boa tarde é o nosso trabalho é um relato de experiência da metodologia HQ que é história em quadrinho no ensino de física isso foi uma intervenção pedagógica remota né durante o período de pandemia os pibidianos é Liliane Luiz Fernando que sou eu que vos fala e Maís o supervisor é o professor Diego Novaes o coordenador é o professor Buffon e o professor Kenup é a escola que a gente atuou foi uma escola do ensino do ensino médio fundamental e médio da rede estadual do Espírito Santo e atuamos numa numa turma de segundo ano né trabalhamos o o ensino de física de mecânica clássica e foram as leis de Newton né a abordagem foi do tipo lúdica né com conteúdos da física para situações do cotidiano dos estudantes é por causa das dificuldades apresentadas na pandemia este este foi o que a gente escolheu para praticar atividades diversificadas atendendo a uma demanda aí do momento e também do PIBID o nosso objetivo geral foi auxiliar os professores né na aprendizagem dos estudantes do ensino de física utilizando uma metodologia de atividade diversificada tornando mais significativo para isso a gente desenvolveu HQs né abordando conteúdo e conceitos né da física aplicamos questionários para tentar revelar para o professor a estrutura cognitiva dos estudantes e conhecer também sobre a satisfação dos estudantes quanto ao uso da metodologia HQ é o nosso referencial teórico envolveu falas como a de Testone que propõe o panorama em geral do ensino de física mostra uma prática em sala de aula ainda baseado no método puramente expositivo uma grande gama de conteúdos e muitas vezes desarticulado com a relação e realidade do recente o Vieira propõe por exemplo que para que os estudantes sejam envolvidos no processo de decodificação da linguagem da física faça necessária a inserção de linguagens distintas das tradicionais né da realidade cultural da escola que a gente tem na educação básica Araújo por sua vez ele diz que as HQs são recursos adequados para o processo no ensino de aprendizagem e que pode ser uma maneira de fazer o ensino de física mais atraente para os estudantes Vilela propõe também que utilizando o exemplo do nosso dia a dia para explicar e apresentar os conteúdos ligados ao tema isso acaba que facilita também o processo de aprendizagem e Moreira que é o professor Moreira que sempre trabalhou a aprendizagem significativa ele diz que a aprendizagem significativa tem três conceitos que estão envolvidos que são o significado a interação e o conhecimento e subjacente a eles está a linguagem e foi por isso que a gente trabalhou HQ o desenvolvimento foi a criação para a criação da HQ a gente usou o Storyboard e para aplicar os questionários o Google Forms todos os recursos que utilizamos foram digitais e durante o processo utilizamos também o WhatsApp que isso facilitou bastante a aproximação com os estudantes aqui nós temos os exemplos das duas HQs que aplicamos com a historinha e tudo mais que foi elaborado pelos professores e não pelos estudantes fica bem claro isso nesse processo quem fez foi os professores os professores não, desculpe foram a gente auxiliando os professores os probidiantes os resultados e discussões a plataforma Storyboard é uma plataforma muito interessante ela realmente facilita bastante a criação das histórias e quadrinhos não houve grandes dificuldades para os estudantes utilizarem o Google Forms é algo já foi bem praticado durante o período de pandemia o que podemos notar durante as respostas obtidas dos estudantes que eles tiveram bastante liberdade para responder que a gente deu prazos de uma a duas semanas por conveniência do momento de pandemia as perguntas precisam ser bem objetivas e claras isso daí foi algo que a gente percebeu porque se ela se estender demais e tiver um pouco assim uma linguagem técnica não usual ao perfil dos estudantes então eles acabam tendo um pouco de dificuldade para responder alguns estudantes pediram inclusive para aplicar esse método de HQ mais vezes em sala de aula das conclusões o potencial das HQs que foi mostrado de forma bem positiva os estudantes corresponderam bastante com a intervenção pedagógica as respostas mostraram que os estudantes eles possuem grande dificuldade de articular seus pensamentos porque a maioria das perguntas que tínhamos ali elas faziam elas remetiam ao estudante a capacidade de eles se questionarem e um pouco de uma forma mais introspectiva mais investigativa notou-se que a metodologia de HQ ela pode ela pode se encaixar também com uma avaliação diagnóstica isso foi bem interessante foi algo que a gente a gente conseguiu perceber ao final mesmo da aplicação e depois de fazer avaliação e análise uma forma alternativa ao trabalho realizado seria deixar que os próprios estudantes montassem as histórias na nossa aplicação a gente que montou para poder ter uma resposta deles mas pode ser feito o contrário também em sala de aula por exemplo se houver recurso para isso gostaria de agradecer a escola que disponibilizou para a gente esse momento a CEDU também que é responsável pela administração escolar da rede básica no Espírito Santo ao IFES Campos de Cariaci que é onde eu estudo e a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior a CAPES aqui temos as referências que foram utilizadas Araújo Moreira Testone Vieira Vilela muito obrigado por participarem Obrigado Apolinário eu confesso que realmente eu vejo um HQ eu já fico assim com uma tendência natural minha mas eu não tinha visto ainda uma aplicação tão direta igual vocês fizeram aí vou passar a palavra para o professor Buffon para poder fazer as ponderações dele fica à vontade boa tarde Luiz eu já conheço o trabalho participei dele até que fosse outra pessoa para comentar na verdade mas eu vou tentar contribuir um pouco mais vou perguntar para o Luiz primeiro deixa eu ver se consigo ativar a câmera qual a opinião dele sobre qual a impressão que ele teve ao realizar uma atividade assim diferente em sala de aula porque assim apresentar uma HQ em sala de aula é diferente de uma aula expositiva como que foi para ele trabalhar com a HQ uma atividade considerada lúdica apesar da pandemia você conseguiu perceber alguma coisa assim exatamente e até comentar não foi em sala de aula no máximo foi na sala de aula do Google porque foi um mecanismo que eu não comentei ali porque não foi o que a gente fez exatamente mas o professor Diego ele sempre interagiu com os alunos usando o Google sala de aula então se a gente for operar para pensar mais ou menos assim nessa referência o que que precisa ter é bastante organização isso daí assim contando o que está sendo algo virtual né porque a experiência é que os alunos estudantes eles têm mais apego ao que está sendo realizado de forma virtual se houver uma comunicação melhor com eles nesse caso foi o WhatsApp quem proporcionou isso para a gente caso não fosse o WhatsApp eu não sei qual o recurso que usaríamos mas a escola que o professor estava trabalhando e aplicando as suas atividades mesmo da rotina usando o Google Classroom ele se comunicava diretamente com os estudantes por ali então eles meio que já tinham uma rotina não havendo a rotina havendo uma necessidade de comunicar por dias que quisessem então o uso do WhatsApp ele seria muito importante seria fundamental quando iniciamos o a pesquisa a aplicação na verdade tínhamos de início ali 12 alunos depois que criamos o grupo do WhatsApp aproximamos os estudantes no grupo conversamos com eles e mostramos apresentamos melhor o que estava acontecendo então chegamos a 45 alunos por participação total eu acho assim que seja em sala de aula ou seja de forma virtual a comunicação é o mais importante mesmo a manutenção da comunicação de forma clara principalmente é a gente percebeu que assim a falta da aula presencial prejudicou muito a comunicação e o WhatsApp ele meio que resolveu um pouco o problema aproximou o professor dos alunos tinha um contato mais direto realmente então foi uma coisa que foi percebida no trabalho e Luiz seria interessante você mostrar de novo aquele slide da historinha da história e aí se você se você puder talvez mostrar como eu ia perguntar mais ou menos isso como que você abordou como que você abordou na sala de aula por exemplo o aluno leu aquela historinha né aí o que ele fez entendeu carregou pra vocês carregou estamos vendo eu não sei se eu consigo dar zoom aqui na apresentação eu não sei se é possível mas eu acho que vocês conseguem ver bem eu estou conseguindo eu estou conseguindo ler aqui entendeu aí ele lê ele lê primeiro ele lê primeiro essa historinha aí né essa primeira aí o que ele faz com ela você passou uma oportunidade pra ele fazer né aí acabou não ficando muito claro na apresentação é a HQ da direita ela é diferente da HQ da esquerda e cada uma delas foi aplicado dentro de um questionário separadamente em cada questionário como é que a gente fazia do Google Forms né iniciava com um enunciado do que que era HQ apresentava HQ e na sequência vinha um questionário e basicamente o questionário fazia perguntas é pra poder o estudante ele responder é como se ele tivesse entendendo o que ele está vendo e levando pro cotidiano dele então as perguntas elas buscavam é buscava analisar palavras-chave nas respostas foi assim que a gente trabalhou fazíamos perguntas e conforme eles respondiam buscávamos por palavras-chave nessas palavras-chave a gente percebia se o que ele comentava a partir da pergunta tinha a ver com os conceitos de física que ele já tinha aprendido em sala de aula em sala de aula entre aspas com as APNPs nesse campo quer dizer você fazia perguntas a respeito de acontecimentos que ele estava vendo ali na historinha exatamente mas não eram perguntas técnicas mas eram perguntas pra ele poder refletir sobre o que ele achava ou entendia que fosse aquilo a todo momento a ideia era sempre buscar descobrir o conhecimento do estudante em relação ao conteúdo da historinha ok interessante que parece fácil fazer uma historinha mas se você for fazer uma história e tentando dar uma coerência física nela não é nada fácil porque essas palavras que você usa ali pode fazer com que o aluno entenda uma situação diferente né exatamente então dá bastante trabalho escolher ali as frases corretas montar o desenho correto né tá legal essa plataforma a plataforma ela ela é bem rica eu é que o grupo assim a gente não conseguiu fazer algo muito mais sofisticado porque a gente usou a versão gratuita mas tudo bem ter usado a versão gratuita o que tinha de recurso também dava pra gente trabalhar mas realmente a versão completa né que ela paga ela você tem cenários já pré-definidos como por exemplo um cenário medieval um cenário de fogo um cenário de frio coisas dessa natureza e nesse daqui não a gente vai montar a gente mesmo que foi montando um por um e de fato a montagem de uma HQ que você quer dar um propósito assim de explicar algo de conceito de física não é fácil é a primeira HQ que é a da esquerda foi a gente refez ela sete vezes né aí logo a segunda já foi mais fácil porque a gente tinha um direcionamento pro que a gente queria fazer da intervenção mas demora mesmo ah legal eu penso assim é uma alternativa né que o professor pode usar na sala de aula né ele fazendo ou até propor como projeto pros alunos construírem uma né vai demorar um tempo porque não é trivial né fazer uma historinha correta fisicamente correta né mas é um projeto interessante que as vezes tem alunos que não são muito não gostam muito de matemática não gostam muito de física mas tem aptidão pra escrever entendeu pra quadrinhos né então você consegue atrair esses alunos aí pra ciência então tem um potencial grande aí eu acho bacana né realmente beleza Felipe terminei obrigado eu tô aqui vigiando o tempo aqui mas realmente eu queria fazer um monte de perguntas também aí pro Polinário depois depois acho que eu vou procurar vocês dois aí pra dar uma cutucada porque eu fiquei bem interessado na plataforma tá que eu não conhecia né a maneira como vocês construíram aí o o HQ né de fato isso que o Buffon comentou eu também compartilho perfeitamente com vocês realmente não é trivial e não é simples tentar passar um conceito físico né dependendo da temática ainda né fica mais complicado ainda né se eu for pegar um assunto mais moderno né fica cada vez mais complicado você passar o conceito sem fazer uma uma metáfora ou uma aproximação que não deveria ser feita né então parabéns mesmo aí pelo trabalho viu Polinário valeu obrigado você é maís e o pessoal todo tá aí é sim gostaria de agradecer o Gabriel né o Gabriel ele tava com a gente inicialmente aí depois ele desmembrou porque ele foi pra outra escola então valeu Gabriel ele que deu essa dica de fazer a HP inicialmente ficou muito bom muito bom viu bom vamos dar sequência então vou passar agora pro Brian e pra Natasha eu acho que a Natasha não tá presente na sala mas Brian você tá por aí olá boa tarde boa tarde ah então tá todo mundo me ouvindo é a Natasha ela tá vou compartilhar aqui a Natasha ela tá mas acho que ela tá de ouvinte ah ok sem problemas o seu trabalho é relato de experiência sobre o uso das palavras cruzadas no ensino de história da eletricidade não é isso? exatamente tá aparecendo pra todo mundo tá aparecendo só lembrando de novo Brian sete minutos sete a oito minutos tá pra gente poder passar pra regrinação depois do professor Buffon boa apresentação aí se o Brian virar o celular dele no horizontal fica melhor de ver ele já tá eu acho que agora ele colocou viu o Polinari valeu obrigado o nosso é o uso das palavras cruzadas no ensino da história da eletricidade os pibidianos são eu e a Natasha os previsuais o professor Diego Novaes que tava na escola com a gente embora a aplicação tenha sido remota ele era o professor da escola responsável e os coordenadores de área são Clayton Kenup e o Luiz Otávio Buffon a gente faz parte do PIBID e do Núcleo de Física de Cariacica é calma aí isso com o advento da pandemia a gente precisou pensar em coisas rápidas pra poder fazer as aulas remotas e a gente pensou logo nas palavras cruzadas porque a gente pensou que teria uma maior interação com os alunos as atividades foram realizadas com o pessoal do terceiro ano na escola Maria de Novaes Pinheiro que fica aqui em Viana no Espírito Santo e a gente passou ela pelo Google Formulários porque é uma plataforma que os alunos já estavam acostumados e não tem tanta burocracia igual as outras plataformas o objetivo da intervenção o nosso a gente utilizou a atividade lúdica pra que a gente valorizasse o conhecimento e a capacidade de raciocínio lógico e não aquela simples memorização tipo ah o que é energia essa é uma pergunta difícil de responder mas ao invés de saber um conceito simples a gente queria que eles pensasse sobre a história da eletricidade o referencial teórico a gente utilizou a mesma coisa que o MEC fez em 2001 no programa Coquetel nas escolas que eram aquelas revistinhas que iam nas escolas e ela foi criada na Bienal do Livro em 2001 e em concordância com a Benedetti o uso de atividades lúdicas em sala de aula tem se mostrado como uma importante ferramenta pra se motivar e despertar o interesse dos alunos configurando-se como um recurso metodológico eficaz para o aprendizado de conceitos fixação e de avalização ou seja a gente que aplicou realmente percebeu que os alunos tiveram uma maior afinidade com as palavras cruzadas porque todo mundo já fez em algum momento da vida o desenvolvimento a gente disponibilizou alguns vídeos e texto de apoio pra eles antes deles responderem e depois a gente pra que eles respondessem foi dada uma sentença uma frase que faltava uma palavra nessa frase pra que ela se tornasse verdadeira e essa palavra era exatamente a que se encaixava nas palavras cruzadas e o cronograma foi então eles tinham que ler os vídeos e assistir ler o texto de apoio e assistir os vídeos depois eles liam a sentença e preencheam a palavra e depois eles respondiam um questionário de opinião que a gente disponibilizou no final o modelo foi esse das palavras cruzadas e o bom tanto pra gente quanto pros alunos é que o aluno consegue um feedback imediato das palavras se tá certo ou não pelo menos em quantidade de letras aí ele não fica tão dependente do professor e consegue ter uma maior independência pra realizar a atividade um exemplo da da atividade foi essa a gente dava pergunta aí faltava uma palavra e eles preenchiam os resultados foram 36 alunos no total a gente conseguiu perceber que oito alunos que foram classificados como desinteressados eles erraram a primeira e a segunda pergunta que foram perguntas que a gente considerou como perguntas fáceis já os outros os alunos com boa participação foram alunos que a gente os com boa participação e a participação básica foram alunos que a gente classificou as perguntas como médias e difíceis então os que acertaram ou erraram as médias e difíceis foram ajustados nessa base os resultados e a discussão a gente acredita que se a gente disponibilizasse algum sistema de recompensa a gente poderia potencializar o interesse dos alunos por quê? porque ao online todo mundo em casa tendo um videogame ou a maioria tendo sei lá alguma coisa para fazer eles não vão tentar muito para poder fazer as atividades se a gente disponibilizasse alguma recompensa a gente pensa que seria melhor pelo menos para motivar eles a fazerem as atividades e para que eles não compartilhem também as respostas isso acontece mais na sala de aula mas acontece também aqui essas foram algumas das 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 respostas deles no questionário de opinião que a gente perguntou foram várias perguntas tiveram alunos que disseram achei bem informativo fácil de aprender esses são exatamente o comentário deles a gente só copiou e colou para não alterar nada teve alguns que infelizmente não não tiveram interesse na atividade comentaram não sei não é do meu interesse teve alguns que realmente disseram que é bom que daria para colocar em outras atividades e essas aqui são as eu não vou ler todas porque são bastante e no final a gente percebeu que houve algum indício de aprendizagem apesar deles terem errado algumas a gente acredita que tiveram uma boa aprendizagem e eles pediram também que ela fosse aplicada em outras disciplinas porque não é uma coisa tão massiva de fazer igual sei lá copiar um texto ou alguma coisa do tipo e a gente queria agradecer a escola Maria de Novaes Pinheiro a SEDU o IFES Campos Cariacica e a CAPES as referências são essas gente eu estou muito nervoso Brian obrigado pela apresentação você fez o prazo certinho não fugiu do esquete não pode ficar tranquilo eu vou te pedir só para você se você conseguir assim como o Culinário fez agora abrir a sua câmera só um momentinho a Lívia e o Paulo já tinham comentado do porquê que eles não abriram você consegue abrir a câmera aí? estou te vendo agora Brian eu vou passar a palavra para o professor do Fon para ele poder te acolher você está sem áudio agora entrou voltou agora voltou eu também conheço esse trabalho do PIBID vou só comentar algumas coisas em Brian você trabalhou com atividade lúdica a palavra cruzada é uma brincadeira que você faz na sala de aula você tenta transformar uma atividade de aula numa brincadeira você acha qual a importância dessas atividades lúdicas na sala de aula você como aluno também você acha que isso contribui como essa experiência que você teve você consegue dizer qual é a contribuição que traz para o ensino essa atividade lúdica então professor as atividades lúdicas elas tem um grande diferencial que é motivar o aluno ele tem interesse não só pela atividade em si mas pela brincadeira que a atividade gera então a gente consegue uma maior participação maior interesse do aluno você não precisa ficar motivando o aluno sempre ele se motiva sozinho é nesse sentido sim realmente por exemplo você vai chegar numa sala de aula vamos supor que tem uma prova semana que vem aí você fala vamos fazer uma revisão e aí vai ter um ou outro aluno interessado mas a maioria vai ficar meio entediado você vai repetir as mesmas coisas que já foram ditas antes e pode gerar uma aula meio chatinha agora se você de repente traz uma palavra cruzada como você mostrou aí e distribui para os alunos e eles tentam descobrir quais são as palavras baseadas no que eles já estudaram você consegue motivar os alunos isso com certeza vai acontecer porque todo mundo quer acertar a palavra cruzada é meio viciante tem muitas pessoas até que fazem para relaxar então assim é uma carta na manga que você tem quando você quer motivar o aluno para uma atividade que poderia ser chata realmente você pode usar outras coisas tem aquele carrute você pode usar outros mecanismos e a palavra cruzada é uma delas então nesse sentido que ela é importante é uma atividade diversificada a mais que o professor tem ali para quebrar aquela rotina da turma realmente e a gente percebeu que ela é muito útil para revisar a matéria para ensinar é mais difícil ela é bem pontual mas para o aluno revisar eu acho que ela é interessante você falou uma coisa também que eu acabei e ficou um pouco vago você falou que o Google sala de aula é menos burocrático que os outros alguma coisa assim que você falou o Google Classroom é menos burocrático vocês chegaram a pensar em usar outras plataformas assim a gente pensou em usar o carrute que a Rainara estava trabalhando que é a nossa amiga do Pbid só que o Google formulários normalmente os alunos fazem pelo celular as atividades nesse tempo de pandemia e os pacotes do Google já vem no celular se não precisa instalar não precisa fazer nada você só loga e pronto os outros aplicativos você precisa baixar aí fazer login conta diferente o Google já está tudo ali você só entra e faz ah tá então nesse sentido que foi que você falou eu acho que é basicamente isso entendeu acho que é uma atividade interessante né válida e é mais uma um trunfo que o professor tem né pra pra poder usar né pra não deixar a aula ficar monótona realmente aí o assunto pode ser qualquer um né se você escolheu ali eletricidade né aí você pode variar pra qualquer assunto aí acho que é isso Felipe não eu ia só complementar uma pergunta tá vocês chegaram aí eu não sei tá Brian não sei se vocês chegaram a visualizar como a atividade foi implementada com o professor Diego né eu acho que ele não tem acesso a um Moodle né similar ao que a gente tem dentro do instituto mas vocês chegaram a ver essa funcionalidade dentro do Moodle que hoje ele tem uma possibilidade de você criar as próprias palavras cruzadas sudoku tudo dentro do habitat dele vocês chegaram a ver isso então Felipe nós não olhamos no Moodle até porque a escola que é isso seria uma boa para os alunos do IFES mas a gente aplicou numa escola da SEDU não teve essa possibilidade não tranquilo tranquilo realmente a ideia que o Fom comentou a utilização da palavra cruzada realmente como uma ferramenta de memorização e revisão acho que realmente é muito potencial tem muito potencial e pelo menos os gráficos que vocês mostraram aí realmente já estão comprovando às vezes vai faltar aí talvez algum ou outro aluno ali não sei se eu fiz a conta errada aqui mas você comentou de 35 acho que uns 4 ou 5 que responderam negativamente então acho que ainda é extremamente útil e o tema de eletricidade eu tenho um apreço também pela eletricidade eu já dei não sei quantas vezes mas é um tema que tem muito conceito conceito abstrato e às vezes a utilização de uma ferramenta dessa traz aí uma potencialidade mesmo para passar para os alunos principalmente para motivar para motivar essa etapa de revisão mesmo é para criar uma dinâmica mesmo acaba sendo interessante das atividades do PIBID acho que foi uma das que mais teve participação dos alunos 45 ela foi pequena mas teve uma participação grande dos alunos é por ser uma atividade prazerosa os alunos decidiram fazer às vezes você passa uma atividade muito longa pesada os alunos não fazem é bom vou fechar por aqui então parabéns viu Brian parabéns a todos os envolvidos a Natacha o Diego o Fon e o Kedup que estão envolvidos bom dando sequência então da nossa última sessão me corrija se eu estiver equivocado agora eu vou passar a palavra para a Poliana e o Thiago Germano Poliana você está por aí? estou aqui chegou a minha vez meu Deus consigo vou abrir estamos vendo estamos te vendo você chegou primeiro e foi a última meu Deus maldade pois é ai gente não estou sabendo ah não achei tem um share screen aí é só compartilhar só reforçando a Poliana você ouviu isso aí o tempo inteiro não é mais sete minutinhos sete a oito tá para a gente poder apresentar e depois a gente passar a palavra para o professor Bufon tá bom vou apresentar obrigada boa tarde gente meu nome é Poliana nosso trabalho fala sobre a proposta de ensino por investigação para associação de resistores esse trabalho foi feito por mim Poliana e pelo Tiago nossa preceptora foi professora Josiane Catarina e o docente e orientador que são os nossos orientadores do programa de residência pedagógica professor Fernando Leal e Robson Leão bom essa intervenção que a gente aplicou foi aplicada em duas turmas do terceiro ano do ensino médio da escola do Fredo Tineit e a nossa abordagem foi a matéria de associação de resistores e a gente fez isso dentro da metodologia de ensino por investigação o objetivo que a gente queria alcançar fazendo essa intervenção era que os alunos tivessem a compreensão do funcionamento de um circuito elétrico a diferenciação do tipo de associação de resistores em série em paralelo a gente fez questões que abordavam isso e a reflexão sobre a importância de circuitos elétricos no dia a dia só um parêntese a gente quis trazer isso vou falar mais durante a atividade porque muitas vezes eles aprendem a parte gráfica ou aprendem a identificar o circuito mas eles não sabem como isso funciona no dia a dia então a gente fez uma questão problematizadora em cima disso mesmo para eles pensarem um pouco a importância da eletricidade no dia a dia e ter pelo menos os conceitos básicos nosso referencial teórico foi ensino por investigação que é uma metodologia de ensino que enfatiza a importância do questionamento da argumentação e da discussão em grupos para a construção do conhecimento a gente usou como livro base nosso referencial mesmo o livro da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho que é referência nessa metodologia de ensino por investigação o livro dela Calor e Temperatura onde ela traz diversas abordagens de ensino por investigação e a nossa atividade a gente utilizou duas aulas para essa intervenção na primeira aula a gente apresentou o programa de residência pedagógica para dizer porque a gente estava ali e explicamos para eles a atividade investigativa e a segunda aula a gente fez para fazer o retorno daquilo que eles responderam na atividade então na primeira aula a gente disponibilizou a atividade investigativa feita no Google Forms está aqui pequenininho a imagem e essa atividade foi iniciada com um texto relacionando a eletricidade para contextualizar os alunos e a gente fez uma situação problema utilizando um personagem fictício que é Pedro então Pedro ele se muda para uma nova casa ele quer fazer uma festa para inaugurar e quando ele vai fazer decoração colocar o varal de luz ele vê que o brilho das lâmpadas não está no máximo ele está um pouquinho fraco então a partir daí a gente fez a pergunta o que você sugere que está acontecendo na casa de Pedro e a gente faz todo o roteiro para guiar eles na hora de manipular e a gente disponibiliza o link da plataforma FETColorado que tem um laboratório virtual então ali eles vão poder mexer fazer os experimentos montar o circuito e elaborar a hipótese vão lá testando eu acho que é isso você vai lá faz o circuito eu acho que é aquilo sem falar que a gente também deixou bem claro que eles estavam livres para pesquisar também sobre a matéria porque vou falar mais à frente mas eles não tinham visto essa matéria ainda eles só tinham visto até a primeira lei de homem então a gente deixou realmente eles pesquisarem eles irem atrás disso mas não deixamos muito aberto para eles não se perderem então foi bem foi bem guiado com o roteiro os alunos demonstraram muito interesse eles participaram da atividade e após a primeira aula foi dado um prazo de duas semanas que a gente preparou a segunda aula que foi baseada exatamente na resposta deles então a gente analisou eles estão com dificuldade em entender não sei porque que diferenciar circuito em paralelo e circuito em série associação em paralelo em série aí a gente pegava e botava a resposta deles e comparava trazia uma questão um problema e fazia com que eles pensassem será que é exatamente isso sempre mediando a gente não não chegou dando resposta pronta a gente foi conduzindo eles então a segunda aula foi muito importante aqui tem a fotinha a gente fez online e os circuitos os prints que a gente foi tirando para exemplificar o que a gente estava falando para explicar para eles então deu para tratar os conceitos que a gente que a gente queria abordar então resultados e discussões a gente visto o cenário atual da pandemia nossa intervenção ocorreu de forma remota a gente utilizou o Google Meet para dar as duas aulas a gente teve a participação de 28 alunos que é um número até grande porque são duas turmas de ensino médio então eles participaram bastante um fator limitante foi o tempo até trazendo uma reflexão para qualquer atividade que a gente vai fazer a organização e o tempo são fundamentais para a gente conseguir aplicar aquilo que a gente tem como ideia e no nosso caso a gente acabou não conseguindo trazer aplicações do dia a dia porque não teve tempo mesmo então só conseguimos trabalhar aquilo que eles falaram em sala de aula mas a gente não conseguiu ir além a gente ia trazer separado exemplos de chuveiro elétrico fogão para explicar para eles o funcionamento para que eles vissem isso no cotidiano em quantidade em dados quantitativos 57% dos alunos souberam identificar o problema e 36% conseguiram indicar a solução esperada mas fazendo uma análise qualitativa a segunda aula ela proporcionou um crescimento muito grande dos alunos que tiveram dificuldade para eles chegarem onde a gente queria que eles chegassem então foi um momento de troca de ideias foi um momento de bastante discussão até a turma uma das turmas era bem quieta e a gente conseguiu interagir com eles eles participaram foi muito empolgante isso e enfim e é importante ressaltar que eles não haviam visto essa matéria então eles pesquisaram do zero foram lá pesquisar a associação de registro em sério em paralelo mas eles ainda não haviam visto porque a gente queria que eles realmente construíssem esse conhecimento as considerações finais é que o desenvolvimento desse projeto foi muito importante para os envolvidos acredito que foi mais impactante para mim para o Thiago que estava ali na sala de aula porque é uma experiência como professor você está ali lidando com a diferença das turmas você vê uma turma é mais quieta uma turma é mais agitada você entra nesse feeling para tentar ser mais didático apresentar o que você deseja e ver que os alunos chegam onde você queria é bem legal nossos agradecimentos à escola Godafredo Schneider Secretaria de Educação Espírito Santo ao FIS Campos KLSI e a CAPES que fomenta o nosso programa nossos sinceros agradecimentos e algumas referências do nosso projeto muito obrigada Obrigado Poliana parabéns pela apresentação você ficou aqui no tempo cravadinho eu saí várias vezes ficou muito bom parabéns pelo trabalho eu vou passar a palavra para o professor Buffon de novo Buffon eu só vou te pedir um tempinho para a gente ser bem curtinho eu queria ver se a gente fazia o fechamento antes de dar as cinco e meia para a gente poder passar para a próxima sessão Alô Filipe está ouvindo aí? Estou te ouvindo agora pode ficar lá Boa tarde Poliana parabéns pelo trabalho já conheço a Poliana acho que você já esteve no Pbid não esteve? foi aquela bolsa de iniciação a gente fez uma iniciação isso então você já trabalhou com FET alguma vez então assim essa experiência é fantástica o ensino para investigação ele tem um potencial imenso a gente tinha que usar mais a gente assim a intenção não é que o aluno rededuz a física não não é que ele vai encontrar as leis da física investigando não não é essa pretensão é o aluno manusear entendeu é ele investigar ele descobrir alguma coisa mesmo que seja simples ele descobrir e ele trazer essa informação para você é uma sensação fantástica é muito diferente de você só ficar expondo 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 até tem muitos alunos que entendem é claro mas você deixar o aluno por si só correr atrás e perguntar para você e você não dá a resposta direta você faz outra pergunta e ele vai investigando ele vai é fantástico isso então assim é uma sensação muito boa você vê o aluno crescendo na sua frente conseguindo fazer as coisas então eu acho que vale a pena não dá para fazer só ensino por investigação é uma ferramenta é uma metodologia que você pode usar tem que dosar com outras mas eu acho que todo mundo tinha que fazer um pouco disso aí tanto usando experimentos quanto usando simuladores e os experimentos eles são um pouco mais trabalhosos eles exigem mais do professor tem aquele perigo do aluno botar fogo em tudo lá na hora do experimento mas o simulador não tem perigo nenhum o máximo que vai acontecer é o simulador não funcionar entendeu então assim é muito simples o aluno ele consegue se virar bem ele aprende muito rápido esse simulador FET então ele é bem intuitivo então não tem não tem por que não usar entendeu vocês no caso eu fiquei com uma dúvida vocês fizeram na plataforma virtual né vocês foram mostrando pra eles eles foram investigando ali né eles não chegaram a simular não né não eles simularam sozinhos eles fizeram a gente fez um roteiro explicando guiando o que eles deviam fazer né pra eles não ficarem perdidos também mas no segundo momento que a gente tirou o pente e mostrou pra eles mas eles fizeram sozinhos eles fizeram no celular ou no computador alguns fizeram em celular outros fizeram em computador mas fizeram ah tá porque é importante testar antes né pra ver se tem simulador que não roda no celular às vezes né mas vocês devem ter feito isso então é porque quando quando o aluno faz a simulação é diferente né se você faz e mostra pra ele é legal mas ele fazendo ele tem um ganho muito grande né ele tem que tomar uma decisão ele mesmo tem que fazer as alterações propor hipóteses né então realmente é um ganho muito grande é o trabalho ficou bem claro né ficou bem bem completo aí né é deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui né é ah tá eu fiquei na dúvida quantas aulas no total como é que foi aí vocês foram duas aulas duas aulas na primeira aula a gente se apresentou a gente teve um tempo ali com eles explicamos a atividade explicamos também sobre o programa de resistência pedagógica né que às vezes eles não sabem é uma escola que recebe muito estagiário então é é importante você explicar né de onde você tá vindo o curso que você faz é a gente teve lá recentemente essa semana e assim tem estagiário de PIBID é de estágio supervisionado é tudo é muito diverso e aí a gente também explicou a a atividade pra eles todos os passos né que eles deveriam fazer porque como eles não tinham estudado essa matéria é eles precisavam ter pelo menos um norte de onde começar você não pode deixar o aluno perdido também né então a gente se atentou a esses detalhes pra eles não não se perderem em nenhum momento então a gente explicou passo a passo como eles deveriam fazer e e no segundo momento a gente analisou as respostas e trouxe a aula baseada no na resposta deles pra sanar aquilo que conceito que ainda eles não tinham alcançado tem uma coisa que você falou que parece que não deu tempo né de mostrar algumas aplicações não é isso é uma pena né porque a gente fala assim ah vamos estudar circuitos elétricos associações sérias em paralelo né e se você não mostrar uma aplicação pra que estudar associações sérias em paralelo né então você tem que levar ali um chuveiro levar ali um uma instalação elétrica de uma casa é faz muita diferença né você mostrar a utilidade e não mostrar entendeu ao não mostrar você perde muito o interesse dos alunos né e se você mostrar você valoriza muito a física aí no caso né mas assim eles pesquisaram né eles pesquisaram a gente pediu pra eles pesquisarem as aplicações então eles acabaram vendo só que a gente ia trazer pra conversar com eles discutir aí não deu ele tá falando sobre efeito já ele ia fazer uma pegadinha tipo ah vocês estão aqui dentro do computador o computador é pra esquentar o registro é pra esquentar o computador não mas não deu pra fazer fica com uma próxima uma última pergunta vocês pretendem escrever algum trabalho desse dessa intervenção aí vai ter o relato de experiência pra gente poder publicar aí no relato vocês coloquem né que como sugestão né levar uma aplicação né seria algo mais né levar uma aplicação pra sala de aula né tá beleza então é isso então parabéns aí Poliana né e os outros autores também obrigada valeu Bufon Poliana obrigado tá pela Bufon pelas ponderações né Poliana obrigado aí pela apresentação tá a gente a gente tá fechando o nosso momento mesmo tá falta um minutinho só a gente conseguiu fechar o né o tour né eu ia vou pedir aqui o Basílio pra ajudar a gente tá Poliana você consegue fechar a sua compartilhamento de tela aí o Basílio o Basílio está ouvindo a gente você consegue todos que estão aí presentes e participaram vocês conseguem abrir a câmera rapidamente só pra gente fazer um print da tela Poliana Polinário Brian a Lívia e o Paulo eu acho que eles estão sim oi professor você quer que abra todos os vídeos é isso que pediu isso só pra gente fazer um print isso vamos fechar por aqui mesmo né Basílio realmente a gente tá fechando tá obrigado a vocês todos por terem participado a gente encerra então aqui a nossa sessão C2 né pra dar continuidade agora no trabalho da jornada na sessão B2 aí pro pessoal que já tá aí né alguns participantes também tá bom obrigado obrigado a todos os alunos tá Basílio fica à vontade viu aí agora acho que é contigo aí né obrigado obrigado a vocês obrigado Lilo obrigado Buffon até mais obrigado hein você tá sem áudio hein Basílio eu tô sem áudio eu tô sem áudio e aí Deepé e aí e aí Obrigado. 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 Olá. Boa tarde. Basílios, eu já posso iniciar? Pode sim, já está ouvi. Posso? Então está. Olá, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa sala, ao nosso momento de apresentação dos trabalhos. Eu sou professora Roberta, aqui do campus Cariacica. Hoje nós temos o prazer de termos o professor Zanatta para avaliar, guiar os trabalhos de vocês. Seja bem-vindo, Zanatta. Zanatta é professor do campus Vila Velha. Zanatta está lá atualmente, não é? Isso, Roberta. Amigo das antigas. Bom, os colegas na UFSS são bons negócios, né? Verdade. Ok, então, pessoal. Bom, vamos aí, então, às regras, né? Cada aluno tem um tempo aí de oito minutos para fazer a sua apresentação. E, na sequência, o professor Zanatta vai fazer aí as suas considerações, vai arguí-los, com um tempo aí em torno de cinco minutos, tá? Então, cada aluno vai colocar a sua apresentação em PDF, compartilhar a tela conosco e ter o máximo aí, né? Reiterando de um tempo de oito minutos, tá bom? Bom, de acordo com a lista que eu tenho, a primeira aluna é Regina Lúcia. Confere, Zanatta, por favor. Isso, né? Isso mesmo. Ok. Regina está presente? Regina Lúcia? Não? Ok, então, vamos à próxima aluna. Seguindo aí a ordem, né, que foi enviada pela comissão, nós temos Érica Rosa Rangel. Érica? Olá, está me ouvindo? Sim, está me sim, Érica. Ok, eu vou abrir aqui, professora. Isso, por favor. Abra a sua câmera, né, para você fazer a apresentação. Obrigada. Oi, Érica, tudo certo aí? Ai, está travando aqui. Está travando? Uhum. Tá, é alguma coisa que a gente possa ajudá-la? Não, é porque eu tive que transferir para o notebook, porque esse programa Zoom é muito diferente. E aí, como ele parece tão pesadinho, aí está travando o meu drive para abrir o PDF. Mas eu já consegui aqui. Mas se quiser passar para a próxima, eu já estou terminando já de fazer o notebook. Você pode só, se já está pesado, você pode só se apresentar e, de repente, fechar a sua câmera, né, Roberto? É, pelo menos, inicialmente, só abrir a câmera, falar o seu nome, né, se apresentar. E se aí não for possível manter a câmera aberta, aí você pode fechar. Ah, que consegui. Eu vou abrir a câmera. Ok. Abreu ou não? Isso, estamos te vendo. Ah, tá. É que eu não estou me vendo. Gente, boa noite. Eu sou a Érica, do Ipigível à Velha, né, curso de licenciatura em Química. e esse projeto é muito importante para mim, no caso, porque... Deixa eu apresentar aqui. Ai, meu Deus, estou perdida. Ai, que plataforma me fez. Ai, saiu. Érica? Érica, você está me ouvindo? Acho que ela caiu. Ok. Então, acho melhor a gente passar para o próximo. Para chamar para o próximo, né? É. Vamos lá. Na sequência, então, temos a aluna Laysa Melissa. Laysa, você está presente? Oi, boa tarde a todos. Olá, boa tarde. O áudio está muito baixo. Vou tentar aumentar aqui. Ok. Já está no máximo. Deixa eu colocar mais perto. Estão me escutando melhor agora? Sim. Posso abrir a apresentação? Por favor. Onde? Em qual lugar? Estou acostumada com o MIT? Basílios, por favor. Eu não estou vendo. Ajude-nos. O verde. Ah, tá. Achei, ó. Aqui. Você clica em share screen. Você pode clicar em share screen. É. Está apresentando? Já, está aparecendo só a tela. Sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só achar aqui onde está a apresentação. É que eu tenho outro trabalho para apresentar hoje. Aí ele está aberto aqui. parou de apresentar? Só um minutinho, que eu vou procurar aqui. Só um minuto. Só um minuto, gente. Vou abrir aqui. Não estou achando o outro, parece que está escondido. É isso, foi. Boa tarde a todos. Meu nome é Liza, eu sou aluna do IFES Campos de Batiba, graduanda do curso de Engenharia Bental e eu participo como bolsista voluntária de um projeto que se intitula Caracterização da Borra de Café Lavada, BCL, como biodissorvente para remoção de metais pesados em solução à coisa. Bem, só queria reiterar que eu entrei como bolsista voluntária há uns quatro meses, três meses, pois estava sem aluno para esse plano de trabalho. Então, a gente ainda não conseguiu realizar todas as ações que estavam previstas, mas mesmo após o término desse projeto, a gente está continuando a fazer alguns experimentos para a gente conseguir fazer tudo o que estava previsto no plano de trabalho. Bom, falando um pouco agora sobre a introdução antivistificativa, entre as principais fontes de geração de resíduos de metais pesados, a gente pode ver que tem muitas indústrias que geram resíduos que têm, que geram metais pesados em sua constituição, agricultura também, e falando em relação aos resíduos, a gente pode falar dos resíduos do café, porque o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. E entrando no nosso estado, que é o Espírito Santo, ele é o segundo maior estado produtor de café do país. Então, nossa economia gira muito em torno da produção do café. E dentre os resíduos que são gerados nessa produção do café, está a borra de café, né? E aí, o meu plano de trabalho, ele entra muito para estudar as características dessa borra de café, porque é uma, na literatura, né? A gente vê que é um material orgânico, com alto terror de matéria orgânica, baixo terror de cinzas, e segundo algumas literaturas, ela, essa borra de café, ela pode ser usada, e pode ser um bom material adsorbente. Então, é isso que o meu plano de trabalho buscou estudar. Então, o objetivo geral, ela teve como objetivo geral, é avaliar o desempenho da borra de café lavada na adsorção de cobre 2, em solução aquosa, a fim de propô-la como adsorbente no tratamento de águas residuárias industriais, ou qualquer influente que possa conter o metal. Como material de baixo custo, viabilizando economicamente, agregando valores sociais e ambientais a um subproduto da cadeia de produção cafeeira. Vale ressaltar também que não tem muitos estudos, hoje em dia, para a utilização dessa borra de café como um biodissorvente. Então, são estudos mesmo iniciais. E objetivos específicos que entra mais no meu plano de trabalho é preparar o material adsorbente e fazer a caracterização do material através da determinação do ponto de carga zero, pH, teor de umidade, teor de cinzas e matéria orgânica. Por enquanto, o que a gente conseguiu fazer é a matéria orgânica e o pH. O ponto de carga zero e o teor de cinzas, a gente ainda está em processo. Primeiro, então, a gente prepara o material adsorbente. A gente pegou essas borras de café de residências particulares aqui da cidade de Batiba e também no Instituto Federal do Espírito Santo, no campo de Batiba, aqui mesmo. A gente fez ciclos de lavagens. Em torno de 20 lavagens que a gente utilizou. Aí, como é que a gente fazia? A gente utilizava 1 ml de água destilada, colocava ela aquecer em uma manta aquecedora a 100 graus Celsius e depois a gente estava a 500 sotações por minuto por 30 minutos em um agitador mecânico. E depois a gente filtrava essa água com a borra em uma pressão reduzida. Logo depois, a gente levava essa borra para estufa a 105 graus Celsius por 48 horas para retirar a umidade. E depois, para deixar o material mais homogêneo, peneirava para separação e ajuste da granulimetria. Aí, já entrando na caracterização, a gente determinou o pH em solução de castele e em água destilada. Porque, na literatura, a gente fala que a captura de íons metálicos feita pela biomassa no processo de absorção, ela se dá através dessa interação do físico-química entre os íons metálicos e o grupo da biomassa. E uma variação nesse pH, ele poderia alterar essas interações. Então, como eu vou falar mais à frente, a gente viu que o pH em solução de castele e em água destilada deu muito próximo. Mas estudos vão ser feitos posteriormente, utilizando outros sites, por exemplo, para ver se realmente o pH que a gente obteve foi positivo para a eficiência da remoção dos íons metálicos, que no nosso caso é o cobre. E também fizemos a determinação de matéria orgânica em múltipla. E fizemos em duas temperaturas diferentes, que foram 350 graus e quase 150 graus. Não fizemos em uma temperatura muito acima, porque senão a gente poderia calcinar a amostra. Não é isso que a gente queria. A gente queria só, principalmente, retirar o teor de matéria orgânica para a gente conseguir quantificar. Aí, agora, entrando nos resultados de discussões, Na tabela 1, está descrita a determinação do pH da borra de café em solução de castele e em água destilada. A gente usou aproximadamente 10 gramas e um volume de 50 ml. A gente achou em castele o pH de 4,14 e em água destilada 4,43. Então, o pH é muito próximo. E, como eu falei, a gente vai fazer estudos em outras soluções para ver se realmente esse pH não varia. E aqui foi a determinação do teor de matéria orgânica. A gente fez em triplicata e em duas temperaturas diferentes. Aí, a gente primeiro fez a massa dos cardinhos. Aqui já é a massa da borra antes e depois de ser levada a múcula a temperaturas diferentes. Massa inicial da borra cerca a 105 graus Celsius, que foi para tirar a umidade. E depois a massa final da borra após levar a múcula. Tanto a 350 graus quanto a 450. A gente pode ver que o teor de matéria orgânica diminuiu muito, diminuiu pouco, de 350 para 450. Aí, essa tabela 4, a gente já coloca aqui o teor de matéria orgânica depois de ter feito os cálculos. A gente vê que a 350 graus Celsius, o teor de matéria, está entre 91 e 92%. A média que eu copiei que está de 92,19%. E a 450 graus, a média foi de 96,18%. E aí, como eu falei sobre a questão do TH, que foi um ponto que a gente considera positivo. Mesmo que a gente vá fazer estudos posteriores. E em questão da borra de café, a gente confirmou que esse parâmetro de alta matéria orgânica faz com que ela possa se enquadrar em um dos critérios para o material ser um bom absorvente. De baixo custo. Então, a conclusão que a gente chegou é que a borra de café tem um grande potencial como a absorvente em relação às características que a gente estudou. Dessa forma, é viável o estudo da eficiência desse material na remoção de cobre 2 em solução à cobre. Vale ressaltar que esses são estudos iniciais. Requer ainda muitos estudos futuros para, por exemplo, saber como que implementaria, se for comprovado mesmo a eficiência, isso em uma empresa, em uma indústria e etc. Então, por fim, eu agradeço ao IFES pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa e à coordenadoria do laboratório do IFES, Santos e Batiba, pela oportunidade também. Aqui, algumas fotos do experimento, aqui no agitador, a borra de café com água. Aqui, a gente fazendo a filtração. Aqui já é a borra de café lavada, né? O resíduo que sobra, né? A água. Cada vez que a gente vai lavando, ela vai ficando uma coloração mais clara. E a bomba que a gente usa, né? Que a gente ainda está fazendo experimento para fazer essas lavagens. as referências. E é isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Ok, Laysa. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho, tá? Então, agora eu passo a palavra para o professor Zanata, para ele fazer a argüição e as considerações. Vai lá, Zanata. Professor, acho que é só... Zanata. É. Quem nunca, né, Zanata? Desculpa, é. Boa tarde, parabéns aí pela sua apresentação. A primeira coisa, né? Você falou uma coisa muito interessante, porque o seu trabalho é bem inicial, né? Até por conta aí da pandemia. Você só tem quatro meses. Aí eu vi também que, pelo menos aqui no conteúdo que a gente tem, o título está diferente do título do seu trabalho, né? Porque você bota aí no título do trabalho, que é bioabsorvente para remoção de metais. Aí, quando você apresenta o trabalho, você fala do cobre 2. Entendeu? Então, isso é algo que eu creio que vocês têm que repensar. E eu não vi aí o nome do seu orientador. Ah, sim. É a professora Ana Isabel. É, porque é interessante você destacar o seu orientador, tá? A outra coisa que eu também queria ver com você é a questão do teor de cinzas, né? Que vocês estão numa fase inicial e tal. Você falou que vocês fizeram 20 lavagens de 1.000 ml cada, utilizando água. Não, é. Com 1.000 ml a gente faz isso. Então, para cada lavagem, vocês usam 1 litro de água. Isso. Isso. Para uma massa de quanto, de borra? A massa de 5 gramas? Ah, 500 gramas. São 500 gramas para 1 litro, né? Então, você veja bem. Por uma questão de batelada, né? Algo para vocês repensarem. Você está usando 20 litros para poder fazer a lavagem de 500 gramas de borra, né? Então, no ponto de vista da química verde, né? Também, como você falou, você está pensando no futuro disso ser utilizado em indústrias e tal. Então, para uma batelada, é um consumo muito alto de água, né? Então, você tem que pensar também de uma forma de reutilizar essa água, né? E a questão que eu não entendi muito bem é qual é a influência do PHI. Você bota o KCL, né? Que é um sal neutro. Qual a influência do KCL aí, do cloreto de potássio, nessa variação de pH? E em que o pH vai influenciar nessa absorção do cobre 2? É porque se o pH, porque a gente está fazendo essa lavagem em pH com água destilada, né? Aí, a gente queria saber se ele, em outro meio de solução, se o pH ia variar. Porque a gente sabe que quando o pH, ele de um produto, ele varia de acordo com diferentes soluções, isso pode inviabilizar o uso dele como a dissorvente. Agora, se ele se mantém parecido em diferentes soluções, digamos assim, ele já é um composto que é mais viável de ser usado. É porque eu não entendi bem por conta do KCL, né? Porque o KCL é um sal neutro, né? Que não vai te dar uma variação de pH assim para você ver. E a última coisa, né? Porque a gente tem pouco tempo aqui e muita gente. Lá no final, se você pode ir nas suas conclusões... Você já fala assim, de acordo com os resultados obtidos. É assim, vocês ainda não têm resultados, entendeu? Para você fazer essa afirmação. Conclui-se que a borra de café... E a questão dos estudos, né? Você falou que tem poucos estudos, você podia fazer uma revisão bibliográfica melhor, que com certeza você vai achar, não borra de repente, mas outro material absorvente. E como é que você sabe que absorveu o cobre? Como vocês pretendem quantificar o cobre? Não, mas aí logo em seguida vai ter o Felipe, que é o bolsista mesmo, que ele vai explicar essa parte do plano de trabalho, que é a dissorção do cobre. Aí ele vai mostrar a curva de dissorção, porque a minha parte foi mais a caracterização da borra. E a parte dele é a da dissorção mesmo em si, né? Da quantificação. Isso, exatamente. É porque você coloca aí, então, essa conclusão ainda você não tem, né? Então, o que eu falo para vocês continuem, né? Que é um trabalho interessante. Observem essa questão dessa reutilização dessa água. Não sei o que vocês estão fazendo, se vocês estão descartando, se vocês estão reutilizando, né? Que é um volume muito grande. E busquem mais... A gente tem muito material, muito material para a quantificação de metal, entendeu? Até com um aparelho simples, dependendo do limite, né, Roberta? A gente consegue quantificar. Então, depende do que você quer. E também a gente está aberto aqui no Campus Vila Velha para trabalhar, para ajudar vocês aí no trabalho. Também, creio também que a Roberta, lá no Cariacica, né? A gente está aberto aqui, tá bom? Só uma questão, a última. Por que vocês escolheram o cobre 2? Porque, na verdade, eram metais, né? Aí você colocou só o cobre 2 aí. Ah, tá. É porque, dentre os reagentes que a gente tinha, o que tinha aqui no Campus era o cobre, né? Dentre os metais. Para fazer um padrão. É, exatamente. Vocês fizeram um padrão. Exatamente. Tá, vocês tinham um padrão de cobre. Foi mais viável para a gente trabalhar com cobre. Uhum. Tá bom, então. Obrigado. De nada. Muito obrigada pelas considerações. Ok. Então, pessoal, obrigado, Zanata. Obrigada, Laysa. Vamos dar continuidade. E o próximo trabalho é o trabalho do aluno Felipe Augusto. Felipe Augusto, você está na sala? Sim, consegue me ouvir? Sim. Agora eu vou... Você, por favor, compartilha a apresentação, tá? Você tem oito minutos. Sim. Deixa eu só arrumar um... Pronto. Boa tarde, meu nome é Felipe. Eu estou fazendo esse projeto junto com a Laysa, com a professora Isabel e o professor Bem-vindo. O meu plano de trabalho é o preparo da borra de café e a avaliação da sua eficiência na remoção do cobre, do íons cobre 2+, em solução aquosa através de estudo cinético. Essa primeira parte de introdução justificativa, eu e a Laysa colocamos basicamente igual, porque não tinha muito do que falar. A gente está trabalhando em cima dos padrões de lançamento de efluentes, que é a questão das principais fontes de geração de resíduos de metais pesados. E a justificativa que a gente traz, por que a gente está utilizando a borra do café? Porque a nossa região tem bastante plantio de café, é um resíduo que é descartado, não é utilizado nas casas. Atualmente, a gente está coletando essa borra de café, não só de residências na nossa cidade, a gente também está coletando de padarias, a gente está pegando de outros lugares também. E também a Laysa trabalhou basicamente a caracterização que está numa fase inicial, e o meu plano de trabalho vai caminhar no sentido do potencial da borra, o que ela pode fazer. Eu não consegui ainda executar todas as coisas que a gente precisa executar, a gente ainda está trabalhando, alterando metodologia, então muita coisa tem mudado ao longo desses meses iniciais. O meu objetivo geral é, igual o da Laysa, avaliar o desempenho da borra de café lavado, que é o BCL, depois que passa por todo aquele processo de lavagem que a Laysa descreveu, aí sim a gente chama a nossa borra de BCL, na absorção de íons cobre 2+, em solução aquosa. E a ideia é propor isso como um absorvente no tratamento de águas e residuários industriais, ou qualquer fluente que trate deste metal especificamente. Respondendo a pergunta que o professor fez anteriormente, por que também a gente trabalha com cobre? Quando a gente propõe um trabalho para trabalhar com metais, é algo muito amplo, então a gente teria que fazer todas as bateladas, a gente teria que fazer todos os ensaios, todas as leituras no espectrofotômetro com aqueles metais que a gente estaria trabalhando, então a gente demandaria muito tempo para fazer metal a metal. Então, um ponto que a gente colocou, qual metal que daria para trabalhar no nosso laboratório? Então, o cobre era uma possibilidade. Os objetivos específicos. Eu também ajudei a preparar o material de absorvente, ajudei na lavagem, na remoção dos compostos solúveis, avaliar a remoção do cobre da solução aquosa pela borra de café lavado através do estudo cinético, determinar o pH e o tempo ótimo de remoção do cobre da solução aquosa pela borra de café lavado. Diante dos resultados que a gente colocou aqui, já tem muita coisa que foi modificada, então eu vou comentando brevemente por cima do que já foi realizado após a entrega desse material, dessa apresentação. Essa parte aqui é o que a Lays apresentou brevemente. Falando sobre os 20 ciclos de lavagem, a gente utilizou o agitador mecânico, uma chapa de aquecimento. A gente utilizou água destilada, aquecida a 100 graus e agitada a 500 ratações por minutos, por 30 minutos. E sobre filtração, sobre pressão reduzida, com uma bomba de vácuo, conectada a um kitassá, tem um funil de Buckner, e também utilizando um papel filtro quantitativo com a maioria dos poros de 28 micrômetros. O nosso intuito dessas 20 lavagens era para remover os compostos solúveis e também a água estivesse próxima da limpidez e um pH próximo da água destilada, próximo de 6. Só que a gente viu que ao longo da cintilavagem, ao final das cintilavagens, o pH da borra se manteve ali em torno de 4,14, 4,43. E depois disso, ela foi seca novamente em estufa, porque, querendo ou não, quando ela chega para a gente, a gente também seca em estufa, porque quando vem da casa das pessoas, das padarias, também ela chega bem úmida, seca em estufa a 105 graus por 48 horas. E peneirada para separação e ajuste de granulometria, granulometria, para a gente deixar os graus mais próximos na hora do ensaio e da distorção ficar bem mais fácil de trabalhar. Quando a gente parte para o estudo cinético de equilíbrio, a gente utilizou 2 gramas de absorvente em 100 ml de solução de cobre 2+. A gente trabalhou com duas concentrações, concentrações iniciais de 50 mg por litro e 100 mg por litro, ao longo de 80 minutos. A gente fez a retirada de alíquotas de 10 ml, intervalos pré-determinados de 0, 40 e 80. E essas alíquotas foram filtradas e depois a gente fez as leituras no espectro-potômetro na faixa do visível da Agilent. E também a gente fez a curva de calibração do cobre, que eu vou mostrar a seguir. Esse primeiro gráfico que eu estou trazendo é a curva de calibração do íon cobre 2+. A gente fez em 5 mg por litro, está ali o segundo pontinho, 0, 5, 20, 40, 60 e 80. Agora, no trabalho que a gente fez, a gente não colocou só 6 pontos, a gente aumentou para 10 pontos, a gente colocou 0, 5, 20, 40, 50, 60, 80, 100, 120 e 150. A gente está trabalhando com concentrações acima do que a gente tinha colocado de 50 e 100. Na tabela 1 que eu trago, a gente está tratando da influência do tempo de contato na remoção do cobre para a concentração de 50 mg por litro. A questão aqui que a gente mostra é no tempo de 0, 40 e 80 e a concentração de cobre que foi lida. Uma coisa que eu tenho para pontuar é que aqui eu falo que eu estou trabalhando com 50 mg por litro, mas ali no tempo zero está mostrando que o equipamento leu 44,03. A gente teve problemas com interferentes, querendo ou não, a borra de café tem interferentes. Então, o que a gente precisou? Utilizar a EDTA, hoje a gente está utilizando a EDTA para complexar o cobre, para evitar esses interferentes na leitura do espectro-potômetro. Isso tem melhorado a nossa leitura. E a quantidade de cobre que foi absorvida ali, mg por grama. Aí a gente está trazendo que no tempo de 80 minutos foi de 2,02 mg por grama de absorção. Na tabela 2, eu trago a porcentagem de remoção do cobre para a concentração de 50 mg por litro. Esse cálculo é referente aos 44 que foi lido no equipamento. Então, no tempo de 80 minutos, a gente teve a absorção, a remoção do cobre de 92%. Outra coisa que a gente também tem a noção, agora a gente está trabalhando com tempos superiores. A gente está indo até 160 minutos, porque a gente está querendo ver qual é o ponto de equilíbrio que vai atingir ali quando o nosso biodissorvente vai voltar a lançar o cobre de volta para a solução. Ali o ponto máximo, o ponto de saturação. Então, por isso que a gente também está trabalhando com pontos superiores. Quando a gente vai trabalhar a 100 mg por litro, a concentração, a gente já vê que a quantidade de cobre absorvida foi um pouco menor, ou bem menor, em relação ao que foi mostrado de 50 mg por litro. Agora a gente está fazendo um estudo para ver se foi uma questão de saturação, o nosso biodissorvente, as 2 gramas de borra de café, ela foi saturada, ou se a gente deu algum problema ali, porque, ao meu ver, as leituras ali foram um pouco diferentes. Eu acho que tem alguma coisa bagunçando a leitura, os resultados que a gente está encontrando. Então, a gente também está trabalhando com concentrações superiores, 120, 150, que também estão lá presentes na curva do cobre, para ver se não foi um erro operacional, se foi um erro humano, ou se as leituras são isso mesmo que estão apontando. E a quantidade de cobre absorvida foi 2,75 mg por grama. E aqui, na tabela 4, a gente traz a porcentagem de remoção do cobre para a concentração de 100 mg por litro, e no tempo de 80 minutos, que é o ensaio inicial que a gente fez, absorveu 55%, a remoção, a taxa de remoção foi de 55%. E, mostrando um comparativo a 50 mg por litro, o que a gente apresentou foi de 92% de remoção e a 100 mg por litro, 55%. Então, aqui a gente tem que trabalhar com tempos superiores e também com concentrações superiores para ver se está realmente batendo. E também agora a gente tem que fazer uma comparação com o que a gente está utilizando, que é o EDTA, a complexação que a gente está fazendo do cobre. E nesse gráfico que eu trago, o segundo gráfico que eu trago, a gente está apontando os dados no tempo de 0, 40, 80, o tempo de contato, versus a remoção de íons cobre com o que foi apresentado. Então, a gente tem ali uma tendência. Como você vê, até o tempo de 40 minutos, a taxa de remoção foi bem alta, do 40, 80 deu uma estagnada. Então, pode ser que o nosso tempo ótimo esteja nesse período ou superior. Então, por isso que a gente também picotou. Agora, a gente está trabalhando com mais tempos. A gente está fazendo retiradas bem menores. A gente está trabalhando, se não me engano, com 0, 20, 40, 80, 100. Aí, depois, a gente começa a diminuir também, 110, 120, 130, 140, 150 e 160. E, com isso, o que a gente pode concluir? A borra de café, ela possui uma tendência positiva em viabilizar a utilização para a remoção do íons cobre. Um estudo com o tempo de contato maior se faz necessário, que é o que a gente está fazendo agora. Outra ideia que a gente teve ao longo desses meses foi a variação de massa de absorvente de 2 gramas para 4 gramas, porque, querendo ou não, vai necessitar uma massa maior quando a gente trabalha com concentrações maiores, porque, querendo ou não, vai saturar uma hora. Outra coisa que a gente está trabalhando, que a gente vai caracterizar a borra também como resíduo sólido e como material de absorvente, para ver se vai causar um impacto ambiental, porque ela vai estar contaminada com esses íons cobre que a gente está absorvendo. E também tem um impacto positivo, que seria na questão da saúde e sustentabilidade ambiental, porque a gente está tentando atender os padrões de lançamento de efluente em corpos hídricos. Então, querendo ou não, isso pode afetar alguém que esteja ali próximo de onde esteja lançando esses efluentes, caso tenha alguma indústria que adote essa técnica, entendeu? E era basicamente isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço ao IFES pela bolsa concedida e também por conduzir essa pesquisa nessa área que eu acho bastante enriquecedor, um ganho pessoal para mim e para os meus colegas que estão executando, para os professores. Muito obrigado. Ok, Felipe, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, né? Você estourou aí um pouquinho de tempo, Felipe. Desculpa. Vamos agora às considerações do professor Zanatta. Zanatta, é com você. Ei, Felipe, boa tarde. Boa tarde. Parabéns aí pela sua apresentação. Deixa eu falar algumas coisas com vocês, para ver se eu estou entendendo. Você falou que você faz esses processos de 20 lavagens para poder solubilizar a parte... Remover compostos solúveis. Remover compostos solúveis. Beleza. E os compostos... Esses compostos solúveis, eles podem carregar cobre presente, por exemplo, na borra? Vocês já viram se a borra tem cobre também? Então, o que acontece? Esses compostos solúveis, eles interferem na hora da leitura do espectrofotômetro. Mesmo que a gente faça as 20 lavagens, ainda continua ali, entendeu? Então, quando a gente não utilizava EDTA, eles estavam mascarando o nosso resultado. Porque junto com o resultado, estava saindo algum interferente que era lido no mesmo comprimento de onda que a gente utilizava para o cobre, entendeu? Qual o comprimento lá do cobre? Você não colocou aí o VVIS, não, né? É, o VVIS. É, mas você não colocou a leitura, não, né? Não. Vocês faziam o quê? A gente está utilizando no comprimento de 135 nanômetros, se não me engano. Vocês fazem... Mas vocês pegam um campo de varredura ou pegam específico nesse comprimento de onda? Então, a gente primeiro fez a varredura, viu qual era o melhor comprimento de onda para se trabalhar, entendeu? Aí a gente viu que era 735 nanômetros. Aí a gente está utilizando ele como padrão. Mesmo com o EDTA, não mudou essa banda? Não, aí agora... Essa apresentação foi enviada antes do uso do EDTA, entendeu? Aí agora com o uso do EDTA, a gente viu uma melhora. Você também está fazendo esse trabalho há quatro meses? Não, eu já estou um pouco de tempo a mais, desde o início do ano. Ali de fevereiro. Tá. É porque, na verdade, na verdade, vocês ainda... Porque quando você... Passa seus slides aí para mim. Roberta, me vê aí o tempo que eu tenho para falar, que eu também tenho pouco tempo. Aí. Volta, por favor. Mais três minutos. Mais três minutos. Você não tem... Quando você bota essa curva de calibração aí, a gente que é da analítica aqui, eu acho essa curva linda aí. Você conseguir um R ao quadrado com três noves aí, está... Mas aí, no caso, é a solução do cobre pura. É, a solução do cobre, né? Então, você fez aí um teste de recuperação. Então, não. Essa curva do cobre é a solução. É a solução antes da gente fazer as análises. Você pegou a solução pura de cobre e passou... Exatamente. Fiz as leituras. As leituras. Aí você fez essa curva de calibração para o cobre 2. Isso. Beleza. Fez uma curva legal, aí passa. Aí o que acontece? É um detalhe. Aqui, como a gente está trabalhando com poucos pontos, por isso que ficou bem perfeito. Mas agora a gente aumentou o número de pontos. Agora está dando um pouquinho de bagunça, que a gente está trabalhando com 10 pontos. Uhum. É, porque ficou muito bom para um VViz. Porque um VViz não tem uma sensibilidade, ainda mais para metal, né? Influência do tempo de contato, tudo bem? Pode passar, que é uma coisa. Aí, pode passar. Eu só vou chamar uma atenção para você lá na frente. Pode passar. Pode ir passando. Pode ir passando. Aqui, nessa tabela aí, só de chamar a atenção, que a gente é da química, o cobre dois mais aí, você colocou embaixo aí, né? Você esqueceu de colocar em cima, mas tudo bem. Aí você tem o tempo de contato pelo tempo de remoção. Eu sei que tudo depende do equipamento que a gente tem, mas na pesquisa é muito importante isso, porque nós somos um instituto federal, então nós temos vários campos. E eu sei que é difícil a questão de verba, a questão de deslocamento, mas para a pesquisa, de repente você pode trabalhar isso para o futuro, entendeu? Para tocar, de repente, um projeto aí para o seu mestrado e tal, porque você tem técnicas que são multielementares, né? Você falou, Zanata, demoraria muito tempo para eu ler vários metais. Você tem técnicas que conseguem ler vários metais, só te dando esse toque aí. E como eu falei, né? Estão muito no início, né? Eu, depois, se vocês quiserem me passar, eu fico me perguntando como é que vocês vão conseguir quantificar o cobre, porque nessa concentração que vocês estão usando, é uma concentração alta, né? E aí você vai ver realmente a questão do cobre, mas em concentrações menores é complicado, por isso que é interessante você buscar parceria, para você melhorar essa sensibilidade e também você utilizar uma gama maior de metais. E só a última agora, curiosidade, a borra de qual café que vocês usam? Então, a gente faz uma amostra mista, a gente recebe de várias procedências o café. A gente tem comilão, arábica, entendeu? Aí a gente faz uma amostra mista e a gente vai fazendo lavagem de acordo com o que a gente vai tendo de demanda. É, porque também café para café tem característica diferente, né? Eu tenho um amigo aqui do campus que trabalha com quimiometria e fez o doutorado em café. Então, café para café tem características. Então, a borra vai ter características. Eu acho interessante também vocês colocarem aí no estudo de vocês, de repente, além do blend, fazer testes, né? Só com arábica, só com conilon, para ver se há alguma diferença também. Eu acho que vai enriquecer o trabalho de vocês, mas parabéns aí, tá bom? Ok, obrigada. Por nada. Ok, então, mais uma vez, obrigada, Zanata, Felipe. Parabéns pelo trabalho, apresentação. Então, vamos ao próximo aluno, né? Agora temos a Thaís Barbosa. Thaís, você se encontra? Thaís, você está na sala? Acho que não, né? Oi? Thaís? Não? Ok, então, vamos voltar à ordem, né? A primeira aluna aí. Regina Lúcia. Roberta. Roberta, tem aquele aluno, já que a gente chegou até hoje? Que ele ficou para apresentar, de repente, poderia colocar ele para apresentar aí. Sim, mas vamos só assim, né? Voltar àquela ordem. Tá, tudo bem. Você que coordena aí. Tá, e aí a gente deixa, né? O Matheus por último. Ah, Thaís apresentou na sessão anterior. Ah, tá. Tudo bem, então. É porque, de acordo com a lista enviada pela comissão, né? Ela deveria apresentar nessa sessão agora. Tudo bem, então. Então, vou removê-la da lista. Regina Lúcia de Oliveira está presente? Não? Então, a gente volta para a Érica Rosa Rangel. Eu tô aqui. Agora vai. Conseguiu, Érica. Agora vai, né? Com muita fé. Então, vamos lá. Érica, você tem oito minutos, tá? Beleza, vou ligar a câmera, vou engatilhar aqui o vidro. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Está apresentando ou não, não é, para vocês? Ainda não. Ainda não? A gente consegue visualizar, né, mas não há apresentação. Vamos lá. E se você quiser, você pode remover, né, aumentar e ampliar essa apresentação, retirar essa barra que fica ao lado direito. Isso. Aí, do ladinho. Isso. Oito minutos. Bom, meu nome é Érica, esse projeto a gente foi feito junto com a Maria Eduardo, né, que é minha colega de turma, a gente que trabalha pelo PIBID, e o nome, o título do projeto é HQ, uma experiência didática, assim, de química, então a gente vai trabalhar com história de quadrinhos. Nossa supervisora foi a Karina, professora da escola, a gente aplicou o projeto, quando ela mandou é o call de meio. Bom, na introdução do trabalho, é quase uma justificativa, né, porque a gente trabalhou isso. Quando a gente recebe o projeto do PIBID, a professora, de uma forma brilhante, ela deixa a gente fazer o que a gente bem entende. Então, a única coisa que ela dá é o assunto, o conteúdo. Ela falou assim, vocês vão trabalhar com história em quadrinhos. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi, a história em quadrinhos tem, modelos atômicos tem uma história longa por trás, tem vários, vai se passando por vários modelos, vários cientistas passaram para criar essa teoria do modelo atômico. Então, a gente teve essa ideia de contar essa história, de como foi surgindo de forma natural esse modelo atômico, para que fique claro para o aluno. Então, a gente pegou um texto do Alexandre Barbosa, que fala da importância do uso das histórias em quadrinhos. Ele fala que colabora para o entendimento, porque colabora para o entendimento do porquê da importância desse material. A utilização de histórias em quadrinhos faz com que os alunos tenham um bom rendimento nas escolas, possibilitando um melhor desempenho no processo de aprendizagem. E uma segunda citação que eu usei, que eu achei muito legal, é que os alunos do ensino médio, de Portugal, questionaram sobre a questão do próprio conteúdo científico de modelos atômicos. Porque coisas básicas, como sabe que o átomo existe, já que não dá para ver ele, como pode saber se existe, se não pode ver, se não pode sentir. Então, perguntas bem básicas que realmente causam estranheza para o aluno, que às vezes, abordando de uma forma tradicional, esse aluno não tem como saber de fato, entender, visualizar. Então, a história de quadrinhos foi para preencher essa lacuna de conseguir visualizar e de como a ciência é uma coisa natural, que é respondida através de perguntas e não de respostas. Aí, o nosso objetivo foi criar uma forma de interativa para estudar, porque eu nem acrescentei na minha introdução, mas estava no momento de pandemia, a gente não estava em contato com a UMA, a gente não estava sentindo como era a turma. Foi tudo de forma online, disponibilizado em PDF para eles e tentar sair dessa coisa amassante, que era ficar em casa e estudar. Então, a história de quadrinhos teve esse propósito também, facilitar a aprendizagem de conteúdo, agulçando a curiosidade e desafiando o senso do aluno, analisar fatores que contribuíram para o avanço do que é o átomo e validar os conceitos presentes no quadrinho através de um quiz, que a gente já aplicou um quiz ainda para eles, que eu vou explicar mais para frente, e revisar e avaliar todo o conteúdo. Para vocês se habituarem, essa atividade foi desenvolvida em Vila Velha, no Ensino Médio, na Transelina, que a gente é apelida carinhosamente. Ela fica em Coqueral de Itaparica e lá essa escola trabalha com o Ensino Fundamental e Médio. A primeira etapa foi a aplicação de conteúdo das histórias em quadrinhos. Então, a gente aplicou o conteúdo. Eu vou passar mais para frente para explicar para vocês. A gente trabalhou com quatro histórias em quadrinhos, porque a gente não queria também fazer uma história amassante, porque é um conteúdo extenso, quando a gente trata dele de forma natural, de como foi a descoberta. Então, a gente separou em quatro histórias para que ele se divertisse em tal, pudesse separar e continuar outro. E essas histórias estão conectadas através de uma personagem chamada Dandara. Dandara é uma ex-aluna da Transelina, que conta para eles, que faz viagem no tempo, que volta, brinca na linha do tempo. E ela conversa com os gregos que tiveram a primeira ideia do que era o átomo. Ela consegue conversar com o Dalton, com o Thompson, com o Bohr. Ela consegue viajar e entrevistar e descobrir como eles chegaram à conclusão do modelo atômico. Então, o aluno vai descobrindo, junto com o Dandara, como é que foi a criação dos modelos atômicos. E aí que foi a nossa surpresa, que a gente resolveu não aplicar um PDF por questões. A gente resolveu fazer um quiz. O objetivo era um quadrinho, mas o quiz foi um grande sucesso. O Carro é uma plataforma incrível, porque ele dá um ranking, mais ou menos, para os alunos. Então, ali na figura 6, dá um ranking de quem está conseguindo acertar mais, dá um ranking de tempo. E a gente consegue brincar com eles, dá um tempo até dois minutos para eles fazerem as questões. A gente deu 15 questões para eles, relacionadas às histórias em quadrinhos, para ver se eles entenderam. E também, para avaliar essa história, surgiu o impacto no ensino deles. Bom, o resultado foi que, ao todo, o primeiro ano de um todo deu 96 alunos. E o formulário deu... A gente aplicou um formulário para eles, para saber a opinião. Esse gráfico mostra, mais ou menos, quantas histórias cada um leu, porque gregos é uma história, dá outro... E não foi de uma forma obrigatória ler o conteúdo, porque, quando foi dado para eles, foi ministrado como uma forma de... A mais, como eles afinaram de forma tradicional, seria uma forma a mais de eles conseguirem absorver o conteúdo. Então, nem todos tiveram a obrigação de ler. Mas, para a gente, vou explicar que isso impactou um pouco o fato de eles conseguirem não terem lido de forma obrigatória todos. Porque o quiz acabou respondendo isso. Bom, como valia ponto a atividade, valia, eu acho, quatro ou cinco pontos. Então, não era obrigatório. Então, 83% da turma gostou e acabou lendo as histórias em quadrinhos. Mesmo não sendo uma forma obrigatória, eles consumiram essa história. E aí, a gente perguntou para eles, você, de alguma forma, utilizou a história em quadrinhos para resolver o quiz? O conteúdo já tinha sido ministrado, então, foi um apoio pedagógico para eles. Não foi uma coisa que eles tiveram só a história de quadrinhos para consumir. E, de forma muito surpreendente para a gente, 71% dos alunos, dos 96, falaram que utilizaram, em algum momento, alguma coisa que eles viram nos quadrinhos. Você gostaria de novo, Matigal? Sim. Essa pergunta, só 5% falou que não queria uma história em quadrinhos. Eu não sei por que esse tipo de coisa, mas eles não curtiram muito a história em quadrinhos. Ele é um pessoal mais agitado, né? Aí, então, praticamente foi isso. E é aquela que eu vou voltar agora para falar com vocês. A história menos lida foi a quarta história, que foi o modelo de Bohr que a gente juntou com o Tefó, né? Esse livro foi o menos lido. E a questão que foi aplicada sobre esse livro foi a que teve mais erros. O livro, mais ou menos, 25% dos 96 leram. E a pergunta relacionada a esse quadrinho, no carrul, dá essa possibilidade de ver quais são as perguntas que estão sendo mais acertadas, qual a dificuldade, quanto tempo estão levando mais. A gente percebeu que a pergunta relacionada a essa história em quadrinhos surgiu muita dúvida e os alunos erraram bastante. E aqui o comentário muito positivo de alguns alunos que falaram que gostaram muito. Ele fala que achou bem legal as histórias em quadrinhos e jogos. Esse fala que gostou de aprender, que as histórias em quadrinhos ajudou ele a entender um pouco mais a CN. Então, foi um retorno muito positivo das histórias em quadrinhos. E a gente agradece imensamente a Prancelina por ter cedido os alunos, a Secretaria de Educação do Instituto Santo, o IFES, né? Que é um local muito bom para a gente conseguir aplicar. E a coordenação de aperfeiçoamento do pessoal do IFES, a CAPES. E agradecer especialmente ao Claudinei e à Karina, que eles dão uma oportunidade de a gente conseguir desenvolver o conteúdo do jeito que a gente quer e do jeito que a gente possa aplicar. Então, não trava muito o nosso conhecimento de querer aplicar. E a conclusão é que o processo foi um sucesso, que a gente recebeu mais de 50 comentários, né? De 96, mais de 50 pessoas comentaram, falaram que gostaram. Então, a gente entendeu que teve um impacto legal sobre eles, a questão da história de quadrinhos. É isso. Ah, tem referência, mas acho que foi boa. Ok, então, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, Érica. Então, agora, Zanata, fique à vontade para fazer a arruição. Ei, ei. Cinco minutos, hein? Boa tarde. Boa tarde. Eu não sei que... Seu nome está parecendo Rosângela aí. Ah, é que eu tinha que mudar de forma rápida. Ah, tá. Aí, então, acabou e eu não vou dar minha coisa. Aqui, só te dando uns toques, assim, na sua apresentação, eu achei alguns slides seus muito carregados, né? Mas também tem uma diferenciação que eu sou da química dura, né? Assim, o Lauro não gosta muito desse termo, não, né? Mas a gente é da área da química de bancada e não é da área da educação. Mas, mesmo assim, eu quero contribuir, porque educação é o que a gente faz. O Lauro até apareceu aqui na porta da minha sala. Eu queria ter visto mais seus quadrinhos, eu fiquei curioso. Aí você mostrou o quadrinho que foi a história menos lida, do Thompson. Foi Thompson, né? Isso, foi eu o último. E você falou que aqui houve mais erros entre os alunos. Por que você acha que essa história não chamou tanto atenção como as outras? E eu queria também saber como foi feito isso. Essa edição, a história em si, a narrativa. Como é que foi feito esse processo de trabalho? E também como é que vocês conseguiram chegar aos alunos, já que vocês estavam na pandemia, né? Bom, primeiro que, como eu falei, a professora deu esse projeto conteúdo. E eu vou assim, como é que vocês querem trabalhar esse projeto? E aí a gente teve essa ideia de aplicar modelos atômicos. Aí é, eu estou... Vocês estão vendo ou não, né? Estão? Ah, enfim. Essa história surgiu... A gente conseguiu, através de algumas plataformas, aplicar essa história. A gente usou o... Ah, agora vocês não conseguem. Aí, ó. A história foi elaborada de forma que as perguntas, como eu tinha como estudante, eu tentei buscar o que que daria dúvidas a eles. Porque a gente, infelizmente, Zanata, a gente não conheceu as turmas. A gente não conseguiu sentir as dificuldades. Para ser sincero, a gente nem viu os alunos. A gente, aí a nossa ponte era o professor. Ele pediu conteúdo e a gente dava para eles. Aí, depois ele... O professor da turma, né? Da escola. Isso. Então, eu... E vocês não conseguiram contato nem de forma remota com a turma? Só pelo questionário mesmo. Os alunos não tinham acesso também, Zanata. É. Poucos participavam da aula online. E só quando tinha avaliação, eles que tinham participação deles, né? É porque a evasão é muito grande, né? E você falou que de 96, você conseguiu mais de 50 nesse período de pandemia, né? Se fosse algo natural, eu falava, nossa, só 50%, mas realmente é um resultado muito bom em relação à participação. E você viu uma melhoria da nota, né? É. E a gente acreditou... Teve um impacto muito legal. A gente não conseguiu botar seus comentários. Eu também não consegui botar um pouco no slide, porque o slide, ele é muito... Como é que fala? Era muito difícil colocar, porque era padrão do... E foi pedido esse slide padrão. Ficou difícil de encaixar ele. Mas a gente usou a plataforma do Canva, Photoshop, Pistone, que deu pra fazer esse projeto aí de como seria essa história em quadrinhos. Eu acredito que o do Bor não foi feito, porque foi a última história. O pessoal ficou preguiça, não sei porquê. E eu acho que eles... Eu acredito também que a dificuldade de ter acesso a essas histórias, porque era através do drive da escola e tal. Não era uma coisa que a professora ia na sala e entregava pra eles. Eles tinham que dar um link pra eles e dar até eles. Entendi. Eu pensei que tava até aqui na minha mesa pra eu te mostrar. Mas tá bom, excelente trabalho, Rosângela. É muito interessante a ideia de você estimular a questão da educação, ainda mais da química. Que nós somos da área de química, mas não é algo fácil. Você estimular o ensino de ciências, o ensino de química, é muito bom. Mas aproveitando que você tá aqui no campo de Vila Velha, você tá em qual período? Eu tô no sexto agora. Então, você pode tá levando isso mais à frente, de repente fazendo outras histórias. Tem o professor Romão, você conhece o Romão aqui do campo? Foi o Bartima ou o Super. É, o diretor de pesquisa e pós. Ele fez até três revistas e publicou em relação à Forense, entendeu? Então, de repente, através do Claudinei, vocês trocaram uma ideia pra poder desenvolver mais isso, né? Que é um material didático interessante, que estimula, realmente estimula. Tá bom? Tá, que bom. Parabéns aí. Ok. Mais uma vez, Erika, parabéns aí pelo trabalho, né? Bem legal. Então, todos os trabalhos aí da sala já foram apresentados e temos o aluno Mateus, que não conseguiu apresentar o trabalho na sessão, né? No horário dele, inicialmente aí determinado, e que vai apresentar agora, é isso? Mateus Xavier. Isso, é isso mesmo. Isso. Então, por favor, né? Certinho. Mateus, você pode abrir aí a sua câmera e compartilhar a sua tela, tá? Então, deixa eu perguntar aqui pra vocês rapidinho. Eu até mandei mensagem ali, só que não sei se alguém viu. O meu computador, ele não tem câmera. E aí, o que que eu tava pensando em testar? É tentar conectar com outra conta no Zoom e tentar abrir a câmera pelo celular. Entendeu? Tenta, não fez isso não, Mateus. Não, é porque eu tava esperando na hora pra, né? Na hora de apresentar, mas eu vou abrir aqui. Por favor. Só um minutinho aqui, tá? Que eu já vou. Tá. 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 E aí, vocês estão conseguindo me pedir direitinho? Ei, Mateus, sim. Tá bom. Deixa eu colocar pra apresentar aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Ah, e vocês estão conseguindo ver? Sim, Mateus. Um instante. Primeiramente, boa noite a todos. Espero que esteja todo mundo muito bem. Eu me chamo Mateus de Oliveira Xavier e esse é um trabalho que eu fiz juntamente com a residente Ludmila Baldão do Rosário, com o auxílio do professor preceptor Fabício Carlos Tozzi e do docente executador, que é o responsável pela residência, Roberto Santos, que a gente titulou esse trabalho como ensino de reações de auto-sedução. A partir de uma sequência didática alternativa. Tá. Pra poder introduzir um pouco mais a respeito do tema, por que da escolha do tema de eletroquímica e especificamente das questões da reações de auto-sedução. basicamente é uma área de estudo que eu tenho trabalhado nela há uns anos já. E aí eu vi que a partir de estudos e da relação da prática em si, eu vi que ela apresenta um elevado nível de complexidade, tanto dos entendimentos por parte dos alunos, tanto para os professores e também eu vi a importância também da questão da utilização de algumas outras metodologias, alguns outros recursos para poder aplicar ou criar ou adaptar nessa questão do ensino de química, principalmente devido à pandemia, da epidemia que a gente passou, então a gente viu a importância dessa questão da adaptação do ensino no nosso campo, no caso. E também trabalhar com o texto como questão da alfabetização científica e principalmente da educação ambiental, que também é a química verde que a gente conhece. Então, a gente tem que compor o objetivo desse trabalho, dessa intervenção, a gente quer dinamizar essa questão do ensino para quebrar esse lápis, esse lápis existente do ensino da eletroquímica como um todo, para que ocorra uma maior interatividade nesse processo de ensino-aprendizagem, onde o docente, no caso, ele seja apenas um mediador. E aí, essa intervenção vai apresentar diversos métodos que foram aplicados ou que vão vir a ser aplicados no nosso sistema de ensino. Bom, um referencial teórico que a gente utilizou é o San Juan, onde ele foi retratado numa questão, num artigo, em uma análise dos artigos publicados da Química Nova, onde ele fala que a eletroquímica é um conceito considerado de difícil compreensão por parte dos alunos, tendo sido apontada dificuldades conceituais com relação às noções como oxidação, redução, corrente elétrica, condutibilidade elétrica em soluções, representação de reações de oxirredução e potencial de redução. E também outros conceitos, como o nosso também, eles apresentam uma certa dificuldade para poder apresentar isso. Bom, e aí, no que consiste o nosso trabalho? Basicamente, foi na construção de um material de apoio, isso, é claro, foi algo que foi aplicado, mas a gente tem outras ideias para as próximas regências, onde a gente fez um material de apoio, a gente criou um e-book sobre a oxirredução em um formato de PDF, a gente fez a adaptação de um roteiro experimental, que a gente pegou um experimento que era feito em laboratório, principalmente no campus Vila Velha, e a gente adaptou com elementos, esse experimento, para a gente poder fazer um tudo de casa, com elementos do nosso dia a dia, obviamente, não oferecendo nenhum risco aos alunos ou àqueles que queriam realizar. E a elaboração de malice de exercício, também, sobre a oxirredução. E, por fim, um formulário de validação, né, sobre todos os recursos apresentados. E aí, basicamente, esse é o material produzido, onde eu e a Ludmilla, obviamente, junto com outros dos professores, todo o professor que eu senti, que eu conto com o professor Roberto, a gente tratava algumas questões sobre a, desde a questão da, o que que é uma reação de oxirredução, o que que é a oxidação e a redução, a gente trouxe algumas curiosidades, como, por exemplo, a questão da química do bafômetro, que não deu para mostrar aqui, mas já estou como, por exemplo, a química do bafômetro, a gente apresentou para eles como é que funciona, o que que tem a ver, a questão da transformação do vinho em vinagre, que a gente também mostrou. Então, a gente trouxe um material completo ali para eles estar podendo entender um pouco mais sobre esse tema e também, obviamente, trazendo algumas curiosidades para eles verem que isso está mais presente no dia a dia, de maneira que eles não enxergavam antes, né. E aí, a gente fez essa questão do experimento, onde a gente deixou como uma sugestão para eles fazerem em casa, tá, que foi a adaptação do experimento para poder fazer tudo de casa, ele tem uma certa relação com uma obra de arte, eles conseguem fazer uma obra de arte com esse experimento, e aí, para eles poderem ver como é que funciona essa questão da oxidação, da redução, o que que ocorre aquilo na prática, tá. Ali mostra também a lista de exercício, o questionário que foi apresentado para eles, né. E antes, previamente de entrar na questão dos resultados, teve, por que que foi feito e elaborado somente uma pochila e uma adaptação de experimentos? É devido ao tempo, porque como a residência, ela estava voltando aos poucos, né, que a gente estava totalmente online e depois voltou, estava voltando para fazer algo calmo, a gente não tinha um parâmetro exatamente de como é que a gente poderia trabalhar com isso, o que que a gente trabalharia, porque acabou que eu estou voltando, voltei para o presencial recentemente e a Ludmilla está ainda na EAD devido à questão da vacina, né, então houve essas complicações, tá. E ao todo foi trabalhado com três turmas, a gente apresentou totalmente presencial ali para eles, a gente obteve uma questão de 39 respostas, e é válido ressaltar que dessas 39 respostas foram de todos os alunos presentes naquele dia, no caso que a gente apresentou material, no caso do pessoal de segundo ano. Bom, e aí a questão a respeito das perguntas que foram tratadas foi sobre o tema abordado, onde a gente perguntou como é que eles se avaliavam em questão do assunto trabalhado, né, do conteúdo trabalhado, 46% falou que precisava ter uma revisão na matéria, 51% falou que precisava melhorar e uma pequena porcentagem falou que está crack na matéria, né. E a questão da didática trabalhada é que 76% gostou, 17, 18% aproximadamente achou interessante e duas pequenas porcentagens falou que não gostou para adotar a metodologia e o outro deu uma sugestão no final de colocar videoaulas e assim. E antes de concluir, por que que eu acredito que isso reflete principalmente na questão da aplicação? A gente trouxe como proposta, inclusive, vai, se pretende ser aplicado nas próximas regências, algumas outras metodologias apresentadas interessantes, como por exemplo, a questão de jogos interativos, para promover essa demonização ali do ensino, do conteúdo, para se tornar algo mais interativo entre os alunos. A própria questão do Carrush também, que eu acho uma ferramenta incrível para poder trabalhar essa questão da competição, como a amiga falou na apresentação anterior dela. Então, é uma metodologia muito interessante para se trabalhar em sala de aula. A questão também, como por exemplo, do PET colorado, que ela faz a simulação dos experimentos químicos na hora. Então, eu acredito que para a gente obter um melhor resultado a respeito disso, talvez de um 100% de aproveitamento, a gente teria que trabalhar todas essas questões implementadas, provavelmente, em uma sequência didática. Mas, em sua grande maioria, devido ao tempo e devido às adaptações, eu acredito que foi um sucesso, principalmente contribuindo para a questão do estudo de novas metodologias em relação ao nosso campo educacional. E aos objetivos que foram colocados, teve um bom rendimento, teve um bom aproveitamento. Eu gostaria de agradecer à escola Agenor Roriz, à Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, ao IPES Campus Vila Velha e também à CAPES, e também em relação a todos os alunos e aos professores que gerenciaram isso e tornaram tudo isso possível. Ok, Matheus, obrigada pela apresentação, parabéns pelo trabalho. E agora vamos ao Zanatan. Vem com vocês, Zanatan. Calma aí. Ei, Matheus, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Rapaz, eu acho que vou te pegar no pé com o negócio agora. Abre lá nas suas referências. Ah, só um instante. Aham. Aqui. É porque, primeiro, eu achei poucas referências, né? Eu sei que estava na pandemia e tal, e você só cita duas aí, né? Na área de eletroquímica a gente tem muita coisa. E no início do seu trabalho, você ressaltou, numa referência de 2009, eu esqueci o nome do autor, que os alunos tinham dificuldade de aprender a eletroquímica. E aí eu até falei, é uma referência muito antiga, né? Porque hoje eu ministro a aula de eletroquímica, né? Estou até dando aula de corrosão também, ministrando aula, e eu tenho uma percepção completamente contrária disso. Só que eu não estou vendo aqui essa citação sua de 2009. É porque essa citação está dentro desse estudo do Miranda, entendeu? No caso. Eita, isso daí eu não sei se o Roberto falou para você, mas não é muito legal você fazer, não, você tem que fazer a citação direta, né? Citar uma coisa que foi citada por alguém pelo menos é muito interessante, né? Mas vamos lá. Uma coisa muito interessante, né? E eu acho que você deva continuar com isso, é a questão do experimento, né? Você levar para os meninos aí na sala de aula, a questão da experimentação, entendeu? Vocês conseguiram ir na escola? Uma coisa que me assustou também. Você conseguiu, né, Matheus? E a escola? Então, sim, mas foi, como eu havia falado, né? Houve essa questão da confusão principalmente em relação à vacina, que o presidente só podia voltar para o presencial quando fosse vacinado, né? E eu fui tomar minha segunda dose recentemente, então eu acabei aplicando isso presencialmente, mas foi semana passada, entendeu? Não, porque então a escola lá pública já tinha voltado 100%, né? Isso, isso. Porque eu achei um quantitativo muito pequeno de aluno, para três turmas, só 39 alunos, então houve uma evasão muito alta, né? Então, é porque... Isso é preocupante. É, ok, houve, foi perceptível a quantidade de alunos que faltou no dia, né? Só que em relação a todos os alunos que estavam presentes, responderam exatamente no dia, entendeu? É, você falou. Você falou isso. Mas, é, eu acho que deve continuar. Eu acho que agora, né? Estando vacinados, eu acho que vocês devem continuar esse trabalho. Como vocês disponibilizavam isso para os alunos? Como você disponibilizou esse material, o preceptor? Até pelo professor preceptor, ele conseguiu mandar via web para os alunos que têm acesso também, né? Isso. Aí, tipo, foi apresentado presencialmente, só que a gente disponibilizou para eles via web também, entendeu? Vocês chegaram a depois fazer um questionário para ver verificação do aprendizado? Não, então, é... Pelo fato de eu ter voltado, principalmente semana passada... Entendi. É, não deu um tempo, mas como eu havia comentado, é, isso foi apenas o início, é, foi o que eu conseguia aplicar de imediato, né? Mas a ideia é ir fazendo um trabalho progressivo ali com eles, fazendo essa questão da validação, da questão do teste, dos testes, né? Para ver se está havendo realmente progresso. Então, a gente pretende aplicar outras metodologias para poder aprofundar mais a respeito desse trabalho, né? Desse tema, no caso. Nessa área. Beleza, então. Isso que eu ia falar para você, é, é, continua. Leva isso para o Estado, crie materiais, entendeu? E experimente, experimente, prende muito, entendeu? Aproveita agora. Então, de volta, você está em qual período aqui no campo? Eu estou, tecnicamente, agora com o início desse, eu estou no último. Está no último, então. Aplica aí isso, entendeu? E aproveita, tá bom? Parabéns aí pelo trabalho. É, se me permite até falar, é, isso foi o tema, um dos focos do meu TCC, entendeu? Então, é uma área que eu gosto muito de atuar. Então, foi só questão devido do tempo mesmo, que não deu tempo, mas, é, eu acho um trabalho extremamente interessante e importante, principalmente na nossa área, né? Então, nas próximas semanas aí, nas próximas agências, eu vou estar melhorando e aprofundando ainda mais essa pesquisa. Inclusive, eu me coloco à sua disposição aqui no campo, se você quiser acompanhar uma aula aqui de corrosão, de eletroquímica, pode marcar comigo e a gente, de repente, até te ajuda aí a desenvolver mais algum experimento, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Por nada, abraço. Ok, então, parabéns mais uma vez, Matheus, como estamos chegando ao final das nossas apresentações, né? E aí, quero parabenizar todos os alunos pelos trabalhos, pela dedicação, pelo empenho, né? Mesmo em período aí de pandemia, mesmo com cortes absurdos de verba, né? Vocês estão aí, continuam pesquisando, batalhando, e isso é muito importante, né? Louvável. Engraçada, Roberta, eu ia falar a mesma palavra que você falou, no instante que você estava falando, eu ia te interromper, eu ia falar louvável, louvável o que esses meninos fazem nesse momento, nessa situação. Com certeza. Zanata, agradeço imensamente aí a sua participação, a avaliação dos trabalhos, tá? Obrigado. E é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, boa noite. Pessoal, não estamos mais ao vivo. Tá, Basílio, só pra confirmar, a Regina não participou, correto? A Regina, a Érica, eu não...